solicita a deputada que faça o registro biométrico no terminal. As deputadas. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater os 50 anos da Pastoral da Juventude, a importância do seu trabalho na promoção da garantia dos direitos individuais, coletivos das juventudes, no Estado de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública. Cumprimento a todos e todas que estão aqui presentes. Nesse momento, a presidência agradece os convidados e convida para tomar assento o padre Henrique de Moura Faria, assessor nacional do setor da juventude, no ano da Fundação da Pastoral da Juventude. Bem-vindo, padre. Também convido a tomar assento a Giovana Isabel Fernanda Costa, do Instituto da Pastoral da Juventude Leste II. Jô Ilson de Souza Toledo, Congregação dos Irmãos Maristas. Jô Ilson, está ali, está dando um tchauzinho. Bruno Fernando Souza Queiroz, representante da Secretaria Colegiada do Regional da Pastoral da Juventude Leste II. Bruno? Chegou ali. Bem-vindo, Bruno. César Augusto Fernandes, Articuladora da Pastoral da Juventude, Betim. Laysa Silva Campos, articuladora da PJBH. Edgar de Araújo Mansu, assessor da Caritas Regional Minas Gerais, ex-secretário regional da Pastoral da Juventude Leste II. Suzana Maria Maia, ex-secretária nacional da Pastoral da Juventude. Está de forma remota. Suzana, um abraço. Já está compondo com a gente. Estamos aguardando outros convidados, mas a gente segue aqui com a nossa audiência. Bem, gostaria de iniciar a audiência hoje, que celebra os 50 anos da Pastoral da Juventude, com a citação de Cora Coralina, que acredito sintetizar a PJ de forma transcendente aos seus princípios. Feliz é aquele que transfere o saber e aprende o que ensina. Apenas para cumprir a feminilidade, devo repetir como sabido pela Pastoral da Juventude, é uma ação evangelizadora da Igreja Católica, entre jovens, onde os próprios jovens são protagonistas da sua evangelização, assumindo evangelizadores de outros jovens. Então, conversa, fala, age, a partir da perspectiva da juventude, atuando na comunidade, na sociedade, dentro dessa realidade posta, tendo como princípio uma formação progressiva, integral, libertadora, cujo principal método, que eu ouço o tempo todo a Nancy, que está ali presente, quero registrar a presença da pedagoga Nancy, ver, julgar e agir. Tal formação é tão profunda e comprometida com as mudanças estruturais de opressão de vários egressos das congregações que ocupam um espaço importante e desenvolvem um trabalho permanente de conscientização pela luta, pela dignidade da vida e do próximo. Tendo vários marcos aqui da PJ, depois vamos ouvir as pessoas, com certeza, falar do início, desde 1978, do papel na fundação do JOC, foram fundadas a juventude universitária católica, a juventude estudantil católica, depois a juventude agrária católica, a juventude dependente católica. Bem, mas eu quero fechar as minhas contribuições, primeiro agradecer a todos que vieram, por provocar a Comissão de Direitos Humanos para dar visibilidade a um trabalho que eu tenho certeza que teve presente nas comunidades durante anos, com formação de jovens, com acompanhamento, com a perspectiva cristã, mas, principalmente, criar espaço onde os jovens se reconheçam. Isso é muito importante. Nesses últimos anos, nós percebemos o quanto é importante mantermos isso. Mas também nós, eu não podia deixar de dizer, da importância de trabalhar a intolerância religiosa. Somos um país diverso e a diversidade é parte da constituição desse país. E, quando a gente fala em diversidade, não é ignorar as diferenças, mas respeitá-las. Então, a presença dos jovens nas pastorais é também um espaço de formação, de entender as diferenças religiosas, de manifestações religiosas, culturais que estão presentes. E nós estamos aqui para fortalecer isso, fortalecer esse papel do jovem que consegue dialogar com as diversas religiões, com as diversas matrizes religiosas, e, principalmente, age para superar a intolerância, superar o racismo e criar uma identidade da pastoral da juventude, uma identidade que reconhece as outras formas de amar, as outras formas de cuidar, e as questões étnicos, raciais, que ainda estão muito presentes, e é uma forma de opressão. E eu tenho certeza que, de forma cristã, também podemos superá-las. Pergunto à deputada Bela Gonçalves, que quer fazer uso da palavra. Andréia, parabéns por essa audiência pública, e queria só aproveitar aqui para dar os parabéns, porque 50 anos construindo a pastoral da juventude é um trabalho de muitas mãos, muita formação política. Eu venho de uma organização, que é as Brigadas Populares, a Andréia também já participou, e a gente vê a quantidade de pessoas que se formaram antes de alguns movimentos sociais na pastoral da juventude. Então, o papel dessa verdadeira escola de comunidade, de comunhão, na formação das pessoas para uma nova sociedade, para lutar por uma nova sociedade, é algo muito importante, muito bonito, imprescindível. Então, passei aqui para dar os parabéns mesmo, dizer que vocês são muito importantes, e que todo o movimento de fé e política, eu acho que ele redime, inclusive, grande parte de equívocos históricos da própria Igreja Católica, que é de colocar a teologia da libertação, fundamentos de igualdade social, fundamentos de fé e política, na centralidade da construção de um mundo melhor para todas as pessoas, hoje, agora, pensando em uma sociedade em que ninguém tenha que passar fome, em que nenhuma juventude seja exterminada nas periferias, em que você tenha mais cultura, mais comunidade, mais comunhão. Então, é só esse salve mesmo. Parabéns, André, pela provocação da audiência pública, pela audiência, e parabéns às pastorais, vida longa às pastorais. Obrigada, deputada. Quero registrar também para a composição da mesa, Vanessa Freire Almeida, secretária nacional da Pastoral da Juventude, que está com a gente de forma remota. Bela começou a falar da nossa experiência na organização. Boa parte da organização usava o anel de tucuna. É um matrimônio, é uma relação muito profunda com a Pastoral da Juventude. Eu vou combinar da gente dividir entre as pessoas tão remotas e as pessoas presenciais, porque dá uma dinâmica para a comissão, mas eu já quero começar com o padre Henrique de Moura Faria, assessor nacional do setor da juventude, no ano da Fundação da Pastoral da Juventude, que vai trazer esse resgate, inclusive, da fundação, não é, padre? Fique à vontade. A palavra está com o senhor. É com muita alegria que eu estou aqui e quero agradecer às pessoas que indicaram. Meu nome, acho que foi o Alessandro, que fez isso. O Alessandro é um rato danado para fazer essas coisas. Acabou me fazendo estar aqui presente, apesar do calorão, custando a sair de casa, para celebrar as bodas de ouro da PJ, Pastoral da Juventude, no Regional Leste II, que naquele momento era constituído pelos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A PJ nasce em pleno período da ditadura civil-militar, que acabou obrigando os bispos a terminarem a existência da ação católica brasileira, a Jeque, a Juque e mais tarde a Joca, começando a aparecer, então, trabalhos com a juventude em um nível pessoal, intimista, fechado, desligado das relações sociais, econômicas e políticas que a gente vivia, que era muito difícil naquele momento, embora hoje sejam também em outras perspectivas. E aí os jovens começaram, influenciados pelo Vaticano II, e influenciados e influenciadas pela Formelha de Linn, Conferência Psicopal Latino-Americana, que atualizou para a América Latina o Conselho Vaticano II, começaram a construir uma dimensão nova de evangelizar os próprios jovens e as próprias jovens. Então, nasceu a Pastoral da Juventude chamada nacional, chamada geral, depois apareceu o momento da educação com a PJE, depois na Universidade APU, depois as relações periféricas com a PJMP, e, finalmente, a PJ Rural, que trabalha a evangelização dos próprios jovens e das próprias jovens do mundo rural. Então, no legado do que a ação católica havia deixado, assumiu também essa perspectiva de ver a realidade, não só ver assim, mas aprofundar a realidade, o que está acontecendo, quais são os vetores políticos, sociais, econômicos, religiosos da realidade, depois julgá-la à luz da fé e à luz com o auxílio das ciências sociais, depois agir, agir para transformar essa sociedade onde os valores de Jesus, do reinado de Deus que Jesus viveu e anunciou, não estavam sendo vivenciados. Então, é uma pastoral que tenta transformar o mundo que existia naquele momento e que existe até hoje. depois também assumiu, assumiram, além do ver, julgar e agir, assumiram o projeto de relação, de revisão da caminhada, da revê caminhada, o que foi positivo, o que foi negativo, o que foi importante, o que foi menos importante, mais importante, para poder vivenciar a transformação daquela realidade. E, finalmente, também celebrar, depois de revê, celebrar na fé, na liturgia, sobretudo na Eucaristia, mas em outros momentos também de oração, oração ecumênica, inclusive, respeitando as religiões diferenciadas da religião católica, e assim, foram percebendo a dimensão profunda de espiritualidade que isso trazia para os próprios jovens e para a sua vida e para as suas ações. Então, nessa perspectiva, as mudanças políticas sociais e eclesiais, depois de muito tempo, trouxeram dificuldades para a caminhada da PJ, mas não a destruíram. Até hoje, a PJ está aí, buscando crescimento, buscando atualização, buscando vivenciar essas práticas que assumiram, e a gente encontra hoje, pelo menos eu, que desde o início estava lá nessa caminhada da PJ, nos partidos políticos, nos sindicatos, nos movimentos sociais e populares, encontramos gente que está aí presente, que é a formação da PJ, formação integral, como a gente falava, vendo a pessoa humana totalmente em todas as suas relações pessoais, sociais, econômicas, políticas, morais, éticas, e fazendo renascer. Hoje, uma perspectiva nova que está dada aí também pelo Papa Francisco, que é um grande Papa, que tem nos ajudado muito nessa perspectiva de uma igreja em saída, uma igreja presente no mundo, uma igreja vivenciando a realidade do mundo que está aí, tentando transformá-la, ajudá-la a criar um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno, mais terno, mais amoroso. Então, parabéns às pastorais sociais, às pastorais da juventude, que continuam o seu trabalho e que possam, cada vez mais, voltar a ser o que foram sempre aí no nosso Brasil, na nossa igreja, na nossa sociedade. Obrigada, padre, pela lucidez que trouxe os relatos. Fiquei curiosa em saber mais sobre a juventude operária, a juventude universitária. Então, na medida da sala, a gente podia trazer um pouco dessas outras formações de juventude e quais foram as demandas que trouxeram essas outras juventudes, essas outras formas de se organizar. Eu passei muito pela pastoral carcerária, pastoral de rua, nela eu me formei sujeito político que defende hoje direitos humanos como direito mais amplo, para as mulheres, para os negros. Então, existem demandas sociais que levam a igreja também a ganhar novos formatos. E, com isso, eu quero passar... A Vanessa que está... A Vanessa. Passar para a Vanessa Freire Almeida, secretária nacional da Pastoral da Juventude, que está de forma remota e, dessa forma, a gente vai revezando aqui. Olá, boa tarde. Estou muito feliz de poder estar participando mesmo, de forma remota. Queria muito estar de forma presencial. Quero agradecer à deputada Andréa Jesus pelo convite, também por essa audiência pública. A gente fica muito feliz em poder, dessa forma, também estar celebrando esses 50 anos, entendendo que a PJ tem essa importância também na sociedade, de forma mais jovens, que são protagonistas, não só dentro da igreja, mas também na nossa sociedade. Como a gente já está falando dessa PJ, que é orgânica, dessa forma, lá no início, como o padre estava dizendo, a gente era quatro PJs e a gente tinha organização enquanto PJ Brasil, que estava a PJ, a PJMP, a PJR e a PJI. E aí, então, depois se desvincula e cada PJ começa a se organizar de maneira própria. E aí, começam as secretarias nacionais, com a coordenação nacional própria. E aí, a gente tem, hoje, comigo, contamos sete secretários nacionais que passaram por esse espaço da Secretaria Nacional. E quando a gente fala em celebrar esses 50 anos da PJ, a gente começa a pensar em muitas lembranças. Muitas pessoas que passaram por essa história. Quantas pessoas doaram a sua vida por acreditar nessa causa da juventude. A gente não pode deixar de falar daqueles que realmente se martirizaram nessa caminhada em defesa da vida da juventude. A gente não pode esquecer essas pessoas que prepararam para que a gente estivesse aqui hoje. Porque estar nesse espaço na defesa da vida da juventude por 50 anos não é brincadeira. foram muitas coisas vividas, foram muitas dores, mas também com muita alegria a gente conseguia passar por todos os obstáculos e por todas essas barreiras. Quando a gente fala nesses 50 anos, a gente vai lembrar de tudo isso. Vai lembrar de quantas pessoas tiveram a sua vida totalmente mudadas pela Pastoral da Juventude. Pessoas que saíram de uma realidade totalmente esquecida, das mazelas da sociedade e que hoje se formaram, que hoje têm outra visão de mundo que tem outros horizontes através dessa formação integral que a Pastoral da Juventude dá. E eu não digo isso de longe, eu digo isso por conta pela minha vida, pela minha própria vida de sair de um espaço que é da zona rural e me formar. Hoje eu sou formada em serviço social, uma escolha que foi feita através de rezar o meu projeto de vida dentro da Pastoral da Juventude. E falar nos 50 anos, a gente não pode ignorar toda essa existência de tantas histórias, de tantas coisas construídas. A PJ foi, marcou muito presença nas conferências de juventude. A gente entende que não podemos desvincular a fé e a vida, porque é através da realidade do povo, é através dessa caminhada junto com o povo, dessa luta pelos direitos da juventude que a gente consegue uma sociedade melhor e não apenas só rezando. A gente reza, mas a gente também quer que as coisas aconteçam e que a vida da juventude seja melhor. Então, nós participamos dessas conferências, sempre participamos dos conselhos de juventude, ajudamos a construir o Estatuto da Juventude, tivemos campanhas muito importantes da Defesa da Vida, que é a campanha Chega de Violência e Extermínio de Jovem, recentemente a campanha Nacional de Frentamento aos Ciclos de Violência contra a Mulher, campanhas que a gente está dizendo que não dá mais para continuar assim, a nossa juventude está morrendo, a nossa juventude está sofrendo e a gente precisa fazer alguma coisa. Enquanto os jovens cristãos que acreditam que a juventude tem que ter vida plena, assim como pede Jesus Cristo, então a gente faz essas campanhas para mobilizar também a sociedade para que a gente consiga avançar um pouco mais. E como a gente consegue avançar? Ajudando nessa pauta das políticas públicas, nos comprometendo com os conselhos e podendo ajudar a construir, sim, essa vida mais plena para toda a juventude. Então, celebrar esses 50 anos é celebrar muitas coisas mesmo, assim, a gente poderia ficar muitas horas falando de tantas coisas que a Pastoral da Juventude ajudou a construir, das vidas das pessoas que foram mudadas e dizer que a gente quer continuar sendo esse apoio à juventude. Hoje, nós trabalhamos com diretrizes que têm aí várias diversas realidades juvenis que a gente está trazendo dentro dessas diretrizes e cada tempo a gente vai se renovando, a cada tempo a gente vai vendo a realidade, a gente vai se adaptando. Então, celebrar esses 50 anos é encerrar esse ciclo vital da Pastoral da Juventude, mas também iniciar um novo ciclo vital a partir dos nossos grupos de jovens, dessa formação integral, dessa defesa da vida da juventude. Muito obrigada e um abraço para todo mundo. Padre, aqui, todo orgulhoso de ver a jovem, a formação, a habilidade para falar, e é isso, passar o saber para frente e também suscitar novas lideranças. Falava agora com a TV Horizonte ali, que é da importância das lideranças que saíram do Espaço das Pastorais e que hoje são deputados, estão aqui na casa, vários deles. Vamos ouvir agora aqui Joilson de Souza Toledo, da Congregação de Irmãos Maristas. Ah, ele também está de forma remota, mas vá lá, Joilson. Está tão empolgada aqui, vamos lá. Mas, deputada, se quiser colocar alguém no presencial, tranquilo, eu falo depois. Vamos, então, Bruno Fernando Souza Queiroz, representando a Secretaria de Colegiado da Regional da Pastoral da Juventude Leste 2. Uma super organização. Primeiramente, cumprimentar a deputada, parabenizar pela autoria do retenimento, a toda a comissão por ter acolhido o retenimento, nosso muito obrigado. Cumprimentar também a todos os companheiros da PJ, companheiros caminhados, que aqui estão, aqueles que estão ativos no trabalho, aqueles que já saíram das coordenações, dos grupos, mas que continuam nossos apoiadores e são muito importantes para nós. A Pastoral da Juventude vem completar 50 anos. Isso é um aniversário expressivo, importante, e se torna mais importante ainda quando percebemos que não são 50 anos apenas a idade. São 50 anos de luta, 50 anos de comprometimento com a causa do jovem, 50 anos evangelizando o jovem, mas também formando o jovem para ocupar seu espaço, para ser protagonista da sua própria história. Isso que eu acho que é o mais marcante nesses 50 anos. A Pastoral da Juventude, com base na formação integral, nos eixos da dimensão, de todas as dimensões, a formação do jovem em sua totalidade, sempre priorizando isso, formando um cidadão para ocupar seu espaço na sociedade, seja qualquer ele ou ambiente que o jovem esteja inserido. Isso é um grande marco, ele tem de ser colocado em pauta. E essa Assembleia, essa audiência pública, deputada, ela vem muito mais do que um reconhecimento histórico e tudo mais. Ela traz para nós uma responsabilidade, até para continuarmos. Nós estamos atualmente na coordenação, essa audiência traz para nós uma responsabilidade, ou seja, nós carregamos, estamos conduzindo, não apenas um trabalho que começou hoje e ontem, um trabalho que já vem solidificado e que completa 50 anos. Parabenizo de modo muito especial todos que estão aqui compondo essa mesa, que com certeza são pessoas que marcaram, de alguma maneira, a Pastoral da Juventude. Cumprimento a todos que estão aqui participando desta Assembleia, companheiros de caminhada, e também a vocês, apoiadores, temos aqueles também que não estão na Pastoral, mas sempre apoiam a Pastoral. Vejo aqui Leonardo, Selene e tantos outros. Falo dos dois porque são lá da nossa região, lá da nossa arquidiocese, e é muito bacana vê-los aqui também apoiando a gente nesse espaço. Muito obrigado pela presença. E parabenizar, serei breve, finalizando já, parabenizar a Pastoral da Juventude pelos seus 50 anos, por tudo que já fez por nossa juventude, por toda essa formação, por todos os desafios que enfrentou também, porque foram 50 anos não só de glórias, foram 50 anos de desafios, de lutas, e essas lutas continuam, estão presentes em nosso dia a dia, em nossos grupos de base, em nossas comunidades. Coragem à Pastoral da Juventude para esses novos tempos, coragem a nós, jovens, que estamos liderando esse processo nesse momento. Coragem para toda a Pastoral da Juventude no Brasil, de maneira muito especial também, parabenizar e agradecer a presença da Vanessa, nossa secretária nacional, mesmo distante, lá do Tocantins, se fez presente conosco. Muito obrigado, Vanessa, você também faz parte dessa história. Então, e que levemos sempre para todo lugar que fomos, como diz no encerramento, na missa de encerramento da Romaria que celebrou os 50 anos, Dom Wilson falava, PJ aqui, PJ ali, PJ lá, em qualquer lugar. Então, que levemos sempre esse lema em nossa oração e que nos pautemos sempre pelos princípios da evangelização da Pastoral da Juventude. Muito obrigado. Obrigada. Quero registrar aqui, compondo a mesa de forma remota, a Jaciara dos Santos Figueiredo, advogada e assessora regional da Pastoral da Juventude II, da Pastoral da Juventude Nacional. E, com isso, eu vou passar a palavra para o Joilson, Joilson de Souza Toledo, da Congregação Irmãos Maristas. Abriu aqui. Primeiro, agradecer a deputada, a audiência, as deputadas, a audiência, a possibilidade de interlocução, falar da alegria de estar nesse espaço, vendo mais do que não só companheiras e companheiros de caminhada, pessoas que caminham comigo, mas algumas das referências que eu tenho no trabalho pastoral, pessoas que eu tive alegria de trabalhar junto. Então, que bom a gente estamos juntos nesse espaço. Hoje, falo do Rio de Janeiro, mas tive a alegria de entre 2007 a 2011, estar morando em Belo Horizonte, e primeiro trabalhar na assessoria do regional, o Leste II, e depois contribuir no processo de articulação da PJ, da arquidiocese de BH. Mas o meu primeiro contato com a pastoral da juventude no regional, o Leste II, foi em 93, numa reunião do Bloco Leste, quando eu ainda era jovem, estava na coordenação de acesão de Duque de Caxias e tive esse contato. Eu gostaria de, nesse momento de fala, trazer um dos pontos que, para mim, são marcantes na caminhada da PJ, que é a experiência do grupo de jovens. E talvez lembrar que, quando a gente fala de 50 anos de pastoral da juventude, pensar, nesses 50 anos, quantos grupos de jovens existiram em Minas Gerais? Em alguns lugares que a gente nem consegue imaginar. das grandes cidades até as menores cidades. Em alguns bairros de classe média, em grandes, em boas periferias, grandes periferias, o grupo de jovens. E aí, trazer esse instrumento pedagógico da pastoral da juventude, esse instrumento onde a PJ acontece. É lá no grupo de jovens que a gente vivencia o protagonismo juvenil. No grupo de jovens, muitos de nós fomos aprendendo coisas elementares, aprender a falar, aprender a organizar as coisas, a falar em público. O grupo de jovens como um lugar que vai ensinando para os jovens, onde os jovens fazem a experiência de que Deus sonha um mundo diferente. Então, Pedro Casaldáliga, por ocasião do décimo encontro das comunidades que eles eram de base, dizia, nosso Deus tem um sonho e nós também, ao falar do reino de Deus. E no grupo de jovens, a gente percebe que esse sonho não deve ser esperado, mas ele tem que ser vivenciado no hoje. Quando a deputada falava dessa dimensão da diversidade, a gente vai no hoje do grupo de jovens aprendendo a lidar com o diferente, aprendendo a valorizar a vida, aprendendo a respeitar as pessoas. assim. No grupo de jovens, a gente vai também aprendendo que mudar é possível. E os fataligens que marcam tantas vezes os empobrecidos são desconstruídos para as pessoas se sentirem protagonistas das suas histórias e que podem mudar, né? Como diz o evangelho, entre nós não deve ser assim. É possível construir de outra forma. O grupo de jovens como um lugar que ajuda os jovens a perceber a sua realidade e a perceber a realidade que o cerca. E perceber que essas duas realidades podem mudar. A Vanessa falando de escolha profissional, né? Quantos de nós as nossas escolhas profissionais, vocacionais, foram marcadas pela experiência do ser grupo jovem, né? Do fazer grupo jovem. No início da audiência, a gente falava sobre o método ver, jogar e agir e no grupo de jovens a gente vai aprendendo a distinguir o que é causa, o que é consequência, o que é contexto, analisar a realidade, olhar a realidade. A perceber que existem valores e apelos no julgado e a perceber que nós precisamos fazer escolhas para transformar essa realidade. dom Paulo Evaristo Arnes tem uma última fala que eu acho muito bonita, quando ele dizia, só acredito nas pequenas coisas, porque tudo depende delas, até mesmo as grandes. Então, nesse momento em que a gente celebra os 50 anos da Pastoral da Juventude, pensando na realidade de Minas Gerais, eu queria trazer as inúmeras pequenas coisas que aconteceram em, poderíamos dizer, milhares de grupos de jovens nas várias cidades mineiras e que possibilitaram outras transformações que vieram depois. Tantos anônimos que marcaram a vida de tantas pessoas. Muito obrigado, uma alegria estar aqui, sigamos construindo o Pastoral da Juventude e defendendo o direito de todos e todas. Abraços. Essa voz mansa, emocionou a gente mesmo, Jô Yusso. E ele me instigou aqui a pensar, eu acho que tem grupo de jovens em toda a cidade do Estado de Minas Gerais. Eu ouso dizer que, de fato, tem uma penetração na área rural, tem uma presença muito grande. Acho que em todo lugar que a gente chega tem um grupo de jovens, sim. É interessante. E eu vou muito nos quilombos e vejo essa relação muito próxima entre os quilombos, as religiões de matriz africana e esse encontro da Pastoral da Juventude. Uma relação muito bonita. Quero registrar que a assessora da deputada Ana Paula está aí, não é? Qual é o seu nome mesmo? Não, essa é a assessora do? Leleco. Nossa, então, mas eu quero registrar, porque eu falei vários deputados aqui passaram pela PJ, e a gente é a lista aqui. Deputada Leninha, deputado Ulisses, deputado Leleco, deputado Detorjean, deputada Ana Paula, estão muitos aqui. Bia, Bia também. É isso. Então, vou passar aqui agora para a Laísa Silva Campos, articuladora da PJBH. Boa tarde. Eu fui assessora, fui também articuladora da PJBH. Atualmente, eu já não atuo mais aqui, atuo em Coronel Fabriciano. Também trabalho com pastoral lá na universidade. E falar da Pastoral da Juventude é falar um pouco da minha história. Falar da história da Pastoral da Juventude é falar um pouco da minha história e da história de tantos e tantos jovens que a gente tem aí espalhados. Eu, em 2009, entrei para o grupo de jovens e conheci muita gente que está aqui hoje a partir dessa decisão da minha vida. Resolvi participar de um grupo de jovens. E, nesse lugar, eu conheci muita gente. E esse lugar me possibilitou ter muitos sonhos, me possibilitou ter escolhas, que talvez, se eu não tivesse ido para o grupo de jovens, eu não tivesse. Foi esse lugar que me ajudou a pensar o meu projeto de vida. E eu sei que a Pastoral da Juventude ajuda tantos e tantos jovens a ter escolhas, a ter sonhos, a pensar os seus projetos de vida e possibilita também encontros. Então, eu estou olhando aqui para baixo tanta gente que eu conheci em Minas Gerais, não só em BH, Sara, Diego, Vinícius, Luísa, a Dudu, a Mari, o Edmar, que hoje é assessor aqui da PJ, Lilian também, que contribui, contribuiu para a minha formação, contribui para a formação de tantos jovens, Guilherme, Pathy, Márcia, que conheci através desses espaços de encontro de pastorais sociais, de movimentos de fé e política, de movimentos sociais. Então, assim, Letícia, que conheci na Caritas, que foi um lugar que a Pastoral da Juventude também me colocou, que também me possibilitou esse encontro. E todo mundo aqui na mesa que, de alguma forma, também contribuiu para a minha formação. E hoje, de alguma forma, contribuo para a formação de tantas pessoas. Alessandro. Então, assim, a gente poderia ficar aqui falando vários nomes ao longo do dia que marcam e que marcaram a nossa vida, porque a Pastoral da Juventude é isso, ela marca a nossa vida, ela marca a nossa história. Paulo Freire fala que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, a Pastoral da Juventude também faz isso, de alguma forma. Através da sua educação, ela muda as pessoas. E essas pessoas são as que mudam o mundo, que mudam a sociedade. Eu vejo muito a Pastoral da Juventude como esse espaço de transformação do jovem que vai para outros espaços transformar. Sejam eles espaços consolidados ou espaços de vida mesmo, de vida profissional, ou ele vai para um movimento social, ou ele vai para uma organização política, ou ele vai ser candidato. É através da Pastoral da Juventude que muitos desses jovens tiveram a sua formação. E dizer também que muitos... A gente fala muito talvez dessa formação que a Pastoral dá e que forma o jovem, mas ela também tem espaços consolidados de incidência em políticas públicas. Já recebeu o prêmio, estou até aqui com o prêmio que recebeu do governo do Estado de Minas, pela contribuição na implementação de políticas públicas de defesa, promoção dos direitos humanos. E ela também é uma grande impulsionadora de muitas políticas, de muitas campanhas, de muitas incidências através da formação desses jovens. E eu queria citar aqui duas campanhas, uma que eu tive a felicidade de construir muito aqui em Belo Horizonte, e a gente construiu ela em Minas Gerais, junto com o pessoal que está aqui na mesa, César, Giovanna, Edgar, que ajudaram muito na construção, e outras pessoas também que eu poderia mencionar. A gente acaba falando alguns nomes e esquece de outros, mas da campanha contra a violência e extermínio de jovens. A PJ não é a detentora dessa discussão, mas eu acredito que aqui em BH a gente impulsionou, e não só em BH, em Minas Gerais, e no Brasil como um todo, impulsionou essa pauta de defesa da vida da juventude, contra a violência e do extermínio, contra o extermínio da juventude negra. Então, através dessa discussão, a gente deu, de alguma forma, visibilidade a essa pauta e conseguiu fazer também um trabalho de incidência nos conselhos. Então, essa campanha foi uma campanha que, na nossa construção, a gente teve muito diálogo com os movimentos sociais. Eu lembro que a gente teve um seminário, a gente teve seminários nas cidades mais violentas de Belo Horizonte e região metropolitana. Então, a gente fez um seminário, na época, em Contagem, um em Ribeirão das Neves e um em Betim. E fizemos um seminário em Belo Horizonte. E esse seminário culminou com uma caminhada junto aos movimentos sociais que chegou aqui na Assembleia e que, de alguma forma, estartou essa campanha do Chega de Violência, Chega de Extermínio de Jovens. Em Minas como um todo, no Brasil como um todo, a gente chegou a fazer também uma caminhada na Jornada Mundial da Juventude em 2013, mais de um milhão de jovens no Rio de Janeiro, gritando contra a violência, contra o extermínio da juventude. E queria também citar a campanha que a Vanessa já até citou, mas a campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, que eu acho que é uma campanha muito importante. Quando a gente faz parte da Pastoral da Juventude, a gente se permite sonhar, a gente se permite fazer escolhas, a gente escolhe, às vezes, estar em espaços de participação, espaços de poder, espaços de decisão, que, para a mulher, não são espaços fáceis, não são espaços que, quando a gente ocupa, a gente ocupa com tranquilidade, a gente inquieta nesses espaços. E essa campanha, ela trouxe essa discussão para a Pastoral da Juventude, trouxe essa discussão para os jovens e para as jovens que estão hoje nos grupos de jovens, que é uma discussão que muitas vezes não acontece no espaço da igreja, a gente trouxe essa discussão a partir de incômodos que a gente vivia no nosso dia a dia, no nosso dia a dia enquanto mulher. E essa campanha também possibilitou que os jovens pudessem discutir as suas masculinidades. E aí eu queria aproveitar também esse momento, que eu acho que é importante a gente também colocar a nossa solidariedade às vereadoras, às deputadas, às parlamentares que vêm sofrendo assédio, que vêm sofrendo violência por serem mulher nesses espaços de poder, a própria Andréia, a Bia, a Bela, que esteve aqui, a Lohana, várias vereadoras. Se a gente for olhar também em outros lugares do Estado, vêm sofrendo violência e assédio por estarem nesses espaços de poder, por ocuparem esses lugares. E é importante que a gente discuta isso, que a gente leve isso para a sociedade, porque se elas estão nesse lugar e elas estão sofrendo assédio e ameaça, é porque elas estão incomodando. E se elas estão incomodando, é porque elas estão fazendo a diferença na vida de alguém. E aí eu queria deixar aqui o nosso apoio enquanto pastoral da juventude e parabenizar. Eu acho que muito do que eu sou hoje eu devo à pastoral da juventude. dizer que eu construí o caminho da pastoral da juventude é dizer também que a pastoral da juventude construiu o meu caminho. E eu sei que essa fala também se replica na vida de muitos e muitas jovens por aí. Então, obrigada por esse momento. Obrigada. E, pastoral da juventude, parabéns pelos seus 50 anos. Acredito que tenha que vir muitos mais anos para que a gente possa continuar fazendo a diferença na vida de todos os jovens e, principalmente, da juventude empobrecida, da juventude das periferias e da juventude negra. Laysa, obrigada pela fala potente e obrigada pela solidariedade. É esse retorno de afeto que nos mantém de pé, que nos mantém conscientes desse papel que a gente assume e que sabe que a gente não anda só. Obrigada mesmo. Agora, vamos passar para a Suzana Maria Maia, ela é ex-secretária nacional da pastoral da juventude. Então, tem muito saber acumulado aí. Suzana, está com você. Ah, abriu. Olá, pessoal. Boa tarde. Com vontade de estar aí, com vocês, mas a gente continua em sintonia, mesmo à distância. Primeiro, eu quero agradecer essa iniciativa da Comissão de Direitos Humanos. na pessoa dessa aguerrida presidenta, uma coisa que a pastoral nos ajuda é a identificar e solidarizar com as opressões. Então, a gente identificar uma mulher negra que vem da periferia, que vem da experiência das lutas, das ruas e que hoje ocupa esse espaço. Isso é muito importante, é uma representatividade muito importante para nós. Então, agradecer a Andréia pela oportunidade de deixar a gente estar nessa casa, que é a casa do povo, pelo reconhecimento da importância da pastoral também nessa seara dos direitos humanos, da defesa dos direitos da vida, da juventude. Então, é muito importante esse espaço de reconhecimento. Mas, lógico que o primeiro agradecimento, acho que eu e todas, todos, todos que estamos aqui presentes, é agradecer essa experiência viva da pastoral da juventude. Como Laísa disse, falar da pastoral é falar da gente, porque essa experiência nos possibilita, é uma simbiose, a gente não consegue falar de nós sem falar da pastoral da juventude, independente, inclusive, do caminho que a gente segue, inclusive religioso ou não. Quantos nem professam mais uma fé institucional, mas segue com a identidade da pastoral da juventude. Quando eu passei por esse convite, nessa provocação de estar aqui dialogando, nessa tarde, nessa audiência sobre a pastoral e principalmente a sua contribuição para os direitos humanos, eu tentei identificar dois, talvez dois pontos, porque o pessoal sabe que eu falo bastante, então pensei só dois para conseguir garantir no tempo que foi passado. E um primeiro apontamento, que eu acho que todos nós aqui vamos falar dele, é justamente a contribuição e o impacto que essa perspectiva de formação integral, de processo de educação na fé, de processo grupal, o quanto que isso impacta e muda a vida de quem passa pela experiência da pastoral, seja nos grupos de jovem, quem caminha pelas instâncias organizativas, pelas coordenações, pelas equipes de trabalho, pelas assessorias, o quanto que esse processo formativo acertado, que entende o jovem, a jovem na sua perspectiva integral, como pessoa, a sua integração na comunidade, como sujeito político, na perspectiva de cidadania, da formação sociopolítica, a perspectiva espiritual, que é o que, inclusive, é a nossa identidade central, acreditar que a fé que nos move é uma fé que nos move para a vida, então, essa interlocução da fé e vida, ela é presença, né, desde a espiritualidade das orações no grupo de jovem, que nos ajuda a olhar para a nossa realidade, para a realidade de quem está do nosso lado e daí, enxergar Deus presente nisso e construir possibilidades de vivência do reino, que não é lá longe, que é aqui e agora, então, essa dimensão aí, né, essa vivência de mística e espiritualidade que nos provoca a ter o pé no chão, né, olhar o chão da história e intervir nele, né, e por fim também a dimensão de nos capacitar para incidir na história, né, então, acho que essa essa perspectiva, né, de identificar esse conjunto de dimensões que compõe a nossa vida é muito acertada no sentido de fazer com que alicerçados aí, né, pelo que Henrique já trouxe do nosso método vejo-gagir, rever-celebrar, nos instrumentalizar para olhar a realidade, para intervir na realidade e principalmente se posicionar nela, né, então, acho que essa é uma marca, é uma contribuição central da pastoral da juventude para que nós nos tornemos sujeitos defensores, defensoras dos direitos humanos, né, e isso vai se repercutir na trajetória pessoal de cada um e cada uma, né, aqui eu não consigo ver quem não está na mesa, né, mas só por Laís já ir me falando os nomes eu já fui imaginando aí, né, o cenário e sei o quanto que essa experiência da pastoral foi produzindo, né, grandes, a gente tem um grande mosaico aqui, né, de várias vivências que vão se moldando, vão se consolidando a partir dessa identidade que é comum, talvez por isso a experiência da pastoral ela une tantas gerações não necessariamente a gente teve uma inserção no mesmo período histórico da pastoral mas a gente se identifica, né, fazendo até uma correção aí, né, na audiência, eu não fui secretária nacional da PJ, né, eu vim da experiência do grupo de jovens lá em Juiz de Fora, onde é minha cidade natural, daí passei pela coordenação de Ocesana, né, cheguei ao regional que ainda era também Minas Espírito Santo e fui representando o regional na coordenação nacional no período aí de 2000 a 2003 e nesse ano de 2003 a 2004, que eu acho que a história é bom, né, pra gente poder resgatar também a memória, nesse período de 2003, 2004, eu fui secretária da coordenação nacional, justamente num processo onde a gente discutia e recuperava a importância de construir esse lugar, esse serviço da Secretaria Nacional como forma de dinamizar, né, a Pastoral da Juventude em âmbito nacional, um espaço importante de serviço, de articulação, de formação e aí a partir, né, dessa experiência a gente construiu aí, né, a ampliada de Salgado, né, onde a gente teve aí a nossa primeira secretária nacional eleita, que foi Ellen e a partir daí, né, vários companheiros e companheiras que foram doando a vida, né, pra estar nesse espaço e hoje minha colega de trabalho aí, que eu não sabia que também era assistente social, a Vanessa, né, iniciando nesse ano aí essa jornada de serviço, né, a Pastoral da Juventude. Acho que pra além dessa trajetória da militância religiosa, né, que nos leva pras pastorais sociais, pra Cáritas, pra Pastoral do Menor, né, pra viver outras espiritualidades e hoje aqui, né, comungo com muitos da Irmandade, dos Mártires, né, essa experiência de espiritualidade de vida encarnada, de vida doada, a Pastoral também nos leva pros caminhos de militância social, de escolhas profissionais, né, também nesse berço eu fui pro caminho do serviço social, sou assistente social, hoje sou professora da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ossas, que é no interior do estado do Rio e eu penso que em cada espaço que a gente ocupa, muito identificado, né, por essa força da Pastoral, a gente mantém o que é o nosso compromisso de identificar quais as formas de interferência nessa realidade, de transformação dessa realidade, então acho que essa também é uma marca que a gente leva inclusive pra atuação fora do espaço religioso, né, nesse espaço eu queria, a gente se encontra, né, aqui é um grande encontro também de amigos e de amigas, né, queria destacar aqui, fazer menção a um grande amigo que foi meu companheiro na época da coordenação regional da PJ no final dos anos 90, início de 2000, que hoje tá nessa casa, né, que é o deputado Ulisses Gomes, que era da Arquidiocese de Pouso Alegre e eu era de Juiz de Fora, então a Pastoral foi nos levando aí pra outros caminhos no espaço público, eu acho que esse é um destaque também importante de se fazer. Só pra finalizar, porque eu sei que o meu tempo passou dentro da proposta, eu queria trazer só uma marca histórica que eu acho que é super importante pra essa discussão da Comissão de Direitos Humanos, né, A Pastoral da Juventude, a partir dos Dias Nacionais da Juventude, né, que são instituídos desde 80, 85, né, o Ano Internacional da Juventude 85, a Pastoral decide fazer uma vez por ano um grande Dia Nacional da Juventude, que é marcado por um processo de discussão, de formação nos vários grupos, dioceses, regionais, então com uma estratégia de formação e também de festa de encontro. Então, desde 85 se comemora os Dias Nacionais da Juventude. E esses temas dos DNJs, eles sempre tiveram muito cunho da dimensão sociopolítica, pra nos levar inclusive pra outros jovens, né, fora da igreja, fora do grupo de jovens, então olhar a realidade das juventudes. então a gente discutiu participação política, meio ambiente, trabalho, AIDS, quando ninguém queria discutir isso, tivemos dois DNJs de 97 e 98, que a temática era direitos humanos, né, mas eu queria fazer um destaque aqui de seis anos de DNJ, do ano de 2001 a 2006, aonde nosso tema foi políticas públicas pra juventude. Por que que eu tô fazendo esse destaque, né? Porque a Pastoral da Juventude foi uma das instituições que na história aí, né, da construção das políticas públicas pra juventude no Brasil, teve uma marca central, né? Então a gente tem em 99 uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo, uma primeira pesquisa de fôlego nacional sobre a juventude, pesquisa Juventude, Cultura e Cidadania. Nessa pesquisa em 99 existia uma comissão ampliada e nós tínhamos uma representação da coordenação da PJ Nacional nessa comissão que a partir daí trouxe pra dentro da Pastoral a necessidade, olha, a gente tem que ir por esse caminho, vamos discutir política pública. E foi a partir dessa percepção e principalmente da identificação de como os jovens se envolveram porque falava da vida deles e contribuía pra que a gente pensasse a nossa vida, eu ainda era jovem naquela época, pra que a gente também pensasse a nossa vida, pensar a importância e a responsabilidade do Estado pras nossas condições não só de sobrevivência mas de plenitude da vida, de esporte, de lazer, de saúde. A gente foi ao longo dos anos intensificando esse debate e também preparando a nossa militância, a nossa base pra ocupar os espaços que foram sendo construídos aí também no âmbito da atuação política, construindo esses espaços de construção da política pública de juventude. Então, a gente tem em 2003 e 2004 a pesquisa perfil da juventude brasileira que foi tocada pelo Instituto de Cidadania e também contribui aí pra em 2004 a Câmara Federal de Deputados criar uma primeira comissão especial pra política, assuntos de políticas públicas, pra juventude que era presidida também por um deputado mineiro, o Reginaldo Lopes. A Pastoral da Juventude teve em todo o processo de construção de uma primeira conferência nacional de juventude ainda não nesse formato oficial das conferências porque não se tinha ainda um conselho mas já em 2004 a gente engrossou as filas não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a Pastoral da Juventude foi uma das únicas entidades que teve representação em todas as conferências estaduais de preparação pra conferência nacional foi a entidade com maior delegação nessa primeira conferência em 2004 em junho de 2004 e que daí a gente teve vários desdobramentos então teve aí uma primeira minuta do Plano Nacional de Juventude em 2005 se constitui o Conjuve em 2008 aí sim a primeira conferência nacional dentro de todos os protocolos das conferências em 2013 o Estatuto da Juventude então só pra dizer o quanto que essa identificação e certeza que a fé tem que caminhar com a vida também fez com que historicamente a Pastoral da Juventude estivesse conectada e fazendo brotar também no chão histórico as ações projetos que realmente vão de encontro à defesa de direitos e da vida da juventude então queria finalizar reforçando isso da Pastoral da Juventude como esse espaço potente de acolhimento de encontro de construção de identidade de construção de seres humanos de sujeitos políticos comprometidos com a causa do reino que se faz presente na história por isso sujeitos comprometidos com a construção e defesa dos direitos humanos e que produz uma série de militantes para todas as áreas para a área social para a área acadêmica para a área política nesse sentido acho que acho não nesses 50 anos a gente deseja vida plena à Pastoral da Juventude vida plena às juventudes e que a gente continue construindo e fazendo essa bela história obrigada obrigada Suzana você falou um tempo bom mas tudo que você falou muito necessário acho que essa síntese da participação da Pastoral da construção de política pública é um resgate necessário fazer não é um debate em vão mas que gerou política pública reconhecimento do Estado reconhecimento da Câmara Federal foi muito importante sua fala vou seguir aqui agora Giovana Isabel Fernanda Costa do Instituto de Pastoral da Juventude Leste 2 pode ficar à vontade boa tarde primeiro agradecer principalmente a deputada Andréia mas também ao Alessandro que está na frente dessa articulação desse momento tão simbólico e tão importante para a gente então é uma alegria muito grande poder nesse dia celebrar e fazer parte dessa história também aqui nessa casa que é tão importante para a gente deputada Andréia eu também sou lá de Ribeirão das Neves então dizer também um pouco desse chão que eu piso porque é isso a Pastoral da Juventude ela faz parte da nossa formação e aqui todas e todos trazemos essa marca de uma forma muito simbólica na nossa história de vida também também sou assistente social um pouco fruto também dessa caminhada dessa história estamos cheios de assistentes sociais tem mais colega ali assistente social também eu comecei na Pastoral da Juventude no ano de 97 1997 no grupo de jovens PAFEC lá no bairro da Lagoa região de Venda Nova de Belo Horizonte tem o Edmar aqui presente lá da paróquia também é uma paróquia que historicamente sempre teve esse traço da teologia da libertação sempre teve esse traço da pastoral orgânica né porque na igreja católica é possível ver diversas formas de vivência da fé e da espiritualidade e uma delas que bebe essa fonte da teologia da libertação é essa organização mais sistêmica mesmo por isso que a gente fala do método ver, julgar e agir porque existe um método que nos orienta que orienta a nossa caminhada e que nos ensina também como ver o mundo como fazer leitura de mundo leitura de realidade entender o chão que a gente pisa e é essa trajetória que nos faz inclusive participar desses espaços como esse aqui por exemplo espaços políticos espaços de construção política eu participei representando a pastoral da juventude em 2008 da primeira conferência nacional de políticas públicas para a juventude em Brasília então são muitas histórias que vão aí nos marcando e fazendo essa memória a gente vai revivendo um pouco também isso a importância disso foi na pastoral da juventude que eu pela primeira vez e até hoje eu comecei as reflexões de gênero as reflexões de raça então inclusive para pensar a minha espiritualidade de que maneira que eu vivencio essa espiritualidade os caminhos que eu tenho seguido historicamente e os que eu começo a seguir agora também e aí falar um pouco do Instituto de Pastoral da Juventude que é essa casa que eu represento aqui hoje é o Instituto de Pastoral da Juventude ele tem 36 anos de história ele nasce na década de 80 que é uma década muito importante na história do Brasil a gente estava ali saindo do período da ditadura militar que foi um período que teve uma participação muito importante da juventude brasileira foi o período aí da efervescência que o padre Geraldo citou né jaque jaque jique joque juque então foi a primeira experiência orgânica da juventude na igreja católica com uma incidência social e política a gente brinca que a pastoral da juventude é um pouco filha desse processo também e aí na década de 80 a gente tem em 85 o ano internacional da juventude e começa ali uma discussão muito forte sobre juventude e a igreja católica também começa a pensar a pensar essa realidade o desafio da evangelização da juventude quem são esses e essas jovens quais espaços ocupam como que está essa realidade e aí em 1987 um grupo de congregações religiosas se reúnem e começam a sonhar ali coletivamente um espaço que pudesse acolher esses jovens essas jovens que pudesse contribuir com formação que pudesse ser ali também um lugar de reforçar esse jeito nosso de rezar de viver a nossa fé então o Instituto de Pastoral da Juventude ele nasce do sonho de algumas congregações religiosas e essas congregações elas foram mantendo esse instituto durante quase três décadas e aí mais recente com mudança na legislação brasileira sobretudo da lei da filantropia algumas congregações elas começam a sair desse espaço então o IPJ ele vem aí já na última década nesse movimento de se repensar de pensar como sobreviver a esses novos tempos a esses novos desafios mas sempre renovando esse sonho coletivo porque eu acho que é importante dizer isso que o IPJ ele é um sonho coletivo ele nasce como um sonho coletivo e aí o IPJ então ele sempre se dedicou nesse processo da assessoria da formação no regional Leste 2 que eram os estados de Minas Gerais e Espírito Santo eu falo era no passado porque teve uma divisão recente o Espírito Santo formou o Leste 3 mas a gente continua nessa missão de atender esse chão também então nós atuamos em Minas Gerais e no Espírito Santo e tem algumas experiências assim que sobretudo duas que eu acho importante destacar aqui que são experiências que a gente fala que são carro-chefe do IPJ uma é o curso de inverno que é uma experiência maravilhosa todo ano no mês de julho a gente reúne cerca de 100 jovens durante uma semana normalmente em espaços de escolas e ali durante essa uma semana a gente possibilita processos de formação processos de vivência também e o curso eu quero ver acontecer que é um curso que ele tem uma proposta de discutir a formação social e política e aí também muito interessante porque assim são duas experiências pelas quais já passaram muitos jovens e sempre tem alguém que dá de alguma forma um retorno para a gente dessas experiências em que medida que essas experiências também têm contribuído com a caminhada de muita gente com a formação de muitas pessoas então o IPJ ele segue também sendo um espaço de resistência e aí a gente fala um espaço de resistência por quê? Porque muitas experiências têm surgido experiências que caminham muito mais para um lado de um conservadorismo e que têm ganhado muita força em várias dimensões da sociedade e assim também tem sido na igreja então o IPJ ele segue como um espaço de resistência também de permanecer acreditando nesse jeito de ser de rezar nessa na importância de contribuir com uma formação que seja uma formação integral que vai contribuir com todas as dimensões pensando em todas as dimensões que fazem parte dos sujeitos jovens então a gente segue nessa resistência e aí por fim eu queria ler um trechinho eu não vou cantar porque eu não sou boa de cantar mas é um trechinho de uma música e aí eu vou ler os dois últimos parágrafos dessa música porque eu acho que diz muito de tudo que tem sido dito aqui nas falas que já foram ditas eu acho que diz muito dessa marca do IPJ de ser um espaço coletivo um sonho coletivo um sorriso em cada rosto uma flor em cada mão a certeza na estrada o amor no coração é uma semente nova escondida em cada palmo deste chão sonho que se sonha só pode ser pura ilusão sonho que se sonha juntos é sinal de solução então vamos companheiras vamos sonhar ligeiro sonhar em mutirão então acho que essa música ela diz disso que nos move enquanto pastoral da juventude vida longa a pastoral da juventude e aí eu quero dizer mais uma um provérbio que é um provérbio africano e que acho que tem muito a ver também com o jeito da pastoral de caminhar o jeito da pastoral da juventude de ser e de rezar que diz que muita gente pequena em muito lugar pequeno fazendo coisas pequenas mudarão a face da terra então que a juventude não deixe de sonhar que a pastoral da juventude continue aí brotando e multiplicando e se fortalecendo e sobretudo resistindo obrigada nossa obrigada demais obrigada demais uma formação que sua fala já se ara tem condições de falar vou passar para você é isso já se ara do santos figueiredo advogada assessora regional da pastoral da juventude 2 da pastoral da juventude nacional e da pastoral juventude nacional está com você a fala obrigada está dando para ouvir gente que eu estava com dificuldade que no microfone está assim que bom então no momento eu estou no serviço da assessoria regional que é minas gerais eu estava no serviço da assessoria nacional me encerrei o serviço em janeiro deste ano muito obrigada deputada pela gentileza de propiciar esse momento para a gente de alguma forma eu vou acabar sendo redundante com o que quem falou antes já partilhou aqui mas são 50 anos de caminhada e eu assim como todos e todas que estão aí fomos atravessados pela pastoral da juventude parte da experiência do grupo de jovens da PJ a vida de todas e todos nós foi modificada para sempre e isso tem impacto enorme na nossa forma de relacionar com o mundo de relacionar com as pessoas de escolha de vida de profissão de tudo então para a gente estar aqui hoje nesse momento em um local tão importante que eu me sinto aí com vocês também é algo que vai ficar marcado mesmo então muito obrigada e aí dizer do quanto que fazer pastoral da juventude e a gente se perguntar para quem talvez ainda não pode experienciar vem de encontro muito forte assim isso que eu queria trazer esse elemento da experiência com o evangelho de pensar o quanto com a experiência consagrado o quanto que a nossa experiência com Jesus com Deus é uma experiência encarnada na realidade isso porque a gente fala de uma pastoral de uma instituição religiosa da igreja católica e a gente sabe nesses tempos que a gente tem vivido que há muitas formas de viver a fé de experienciar a religião então a gente infelizmente tem muitos exemplos de pessoas que vivenciam a fé a experiência com Deus com Jesus com o sagrado de forma que exclui que não dialoga que produz violências e aí quando a gente pega a vida de Jesus que é quem a gente escolhe seguir a gente percebe que fazer pastoral da juventude é caminhar diretamente com a proposta de Jesus e aí eu pego uma frase do evangelho que diz onde Jesus diz que eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância então não é uma vida mais ou menos é uma vida plena para todo mundo em qualquer lugar e isso vai de encontro muito com a nossa prática pastoral diária que atravessou nossas vidas e que nos motiva a atuar em diversos espaços como quem me antecedeu na fala já partilhou a participação nos espaços de construção de política pública isso porque a gente acredita que construir política pública é garantir construir política pública e garantir esses direitos na prática é garantir que as pessoas realmente tenham acesso à vida plena mesmo é um trabalho que é fácil num país tão desigual num país com tantos preconceitos onde infelizmente grande parte das pessoas pegando o recorte da juventude tem diariamente seus direitos violados não é fácil às vezes é mais fácil vivenciar a fé numa proposta mais fechada talvez mas não é essa proposta de igreja que a gente acredita não é essa igreja que a gente quer vivenciar e tenta vivenciar a gente acredita realmente que por mais que seja difícil a gente constrói o reino repetindo o que a Suzana disse a gente começa a construir o reino de Deus aqui e agora e o reino que a gente acredita é um lugar onde todos e todos tenham seus direitos respeitados possam se desenvolver integralmente onde todas as juventudes possam realmente ter todas as possibilidades de crescimento e que a gente consiga de alguma forma com as nossas vidas impactar a construção do reino de Deus então assim que bom que a gente está aqui hoje conversando sobre essa caminhada que bom que tem pessoas que estão chegando que a gente continua fazendo história como a Vanessa disse a gente fecha um ciclo vital de 50 anos e começa a sonhar por mais 50 anos num cenário que nos provoca que a gente sabe que não é fácil porque a gente como disse tenta vivenciar uma igreja que é encarnada a gente não quer vivenciar nossa fé fechada no espaço do templo o espaço ali da igreja a gente a nossa fé nos lança para o mundo mas mesmo não sendo fácil a gente acredita que não há outro caminho a não ser esse e pensar nas juventudes que fazem parte da pastoral da juventude dizer que a PJ é esse espaço de acolhimento de toda e todo jovem que se achega num grupo de jovens o grupo de jovens é um espaço de acolhimento que propicia ao jovem sonhar outras possibilidades de vida para ele e para o coletivo e ver essas juventudes como também o respiro da igreja a continuidade de uma igreja que a gente luta para construir diariamente que é uma igreja que não exclua é uma igreja feita para todas e todos e claro que a gente não vai romantizar a instituição religiosa mas a gente enquanto pastoral da juventude tenta diariamente construir uma igreja que seja realmente de acolhida de amor de transformação pessoal e coletiva no mais muito obrigada e deixo o meu abraço para todas e todos que estão aí os companheiros de caminhada para quem está acompanhando obrigada já seara eu vou chamar também para compor a mesa chegou agora a Amanda Xerida da Silva ela é secretária da arquidiocese da pastoral da juventude vem se juntar a gente aqui enquanto você se acomoda aqui já vou passar a palavra para o Edgar de Araújo Mansur assessor da Caritas regional Minas Gerais e ex-secretário regional da pastoral da juventude Leste 2 o rosto de Deus é jovem também o sonho mais lindo é ele quem tem Deus não envelhece tampouco morreu continua vivo no povo que é seu se a juventude viesse a faltar o rosto de Deus iria mudar estando aqui nessa casa depois de tantas falas da história da pastoral da juventude queria falar um pouquinho daquela juventude que morre que é assassinada brutalmente às vezes por atitude de homens e mulheres que aqui representam o povo aqueles jovens que morreram em Brumadinho foram assassinados pela Vale e que o dinheiro daquela multa da Vale fez com que um governo assassino se reelegesse quero falar daqueles jovens de Bento que sonhava em manter a sua história na comunidade de Bento Rodrigues que foram expulsos pela mineração com apoio do governo um governo que nós ajudamos a eleger lá em 2000 e alguns anos atrás não posso falar o nome do nosso governador porque o nosso governador que nós elegemos apoiou a mineração naquele dia então a nossa formação enquanto pastoral da juventude faz gritar por aqueles e aquelas que tiveram suas vidas ceifadas pela mão do Estado direta e indiretamente então as vezes eu fico pensando como forma de rebeldia que é em silêncio em homenagem a esses que foram assassinados mas ao mesmo tempo gritar por aqueles e aquelas que as vezes o Estado esforça em não enxergar negando a eles o direito de viver porque a juventude quer viver já dizia a nossa campanha então estando nessa casa hoje para nós é um motivo de muita alegria quantas pessoas que vieram não só da PJ mas às vezes de um círculo bíblico de nossas comunidades mas é que é todo o nosso jeito de ser igreja igreja em saída igreja perseguida não é Padre Henrique mas é uma igreja que ama que faz história na história do povo da mesma forma que Deus faz e continua fazendo história na vida do povo então deputado Andréia quero te parabenizar por esse momento e que trazer esses 50 anos de passar da juventude parabenizar vocês que hoje toca esse barco passou um filme que agora do Edgar lá naquela favela do Santa Cruz em Betim naquela comunidade entre um córrego e uma linha de trem era uma rua e um tanto de beco para nós brincarmos naquele período nós enquanto adolescentes e jovens a comunidade era nosso ponto de encontro porque não existia políticas públicas então a comunidade era nosso ponto de encontro e hoje devido a uma luta um sonho uma utopia de tantos jovens nós temos um grande desafio de nuclear grupos de jovens porque hoje nossos jovens estão nas faculdades estão nos efetes porque teve uma turma que sonhou e quantos jovens da Passa da Juventude da PJE da PJMP da PJR colocaram como diz aquela música colocaram a bunda na janela não pode falar o restante não é padre Henrique em respeito para que outros jovens e jovens pudessem sonhar então hoje o ponto de encontro dos nossos jovens é os efetes é as faculdades seja as públicas ou as particulares com as bolsas que nós sonhamos em um certo momento e às vezes quando nós conseguimos reunir um grupo de jovens em uma comunidade esses jovens são atraídos mais pela rede um grupo de WhatsApp do que um grupo de jovens presencial eles seguem mais a diretriz de uma pessoa que está dentro de uma sala com ar-condicionado bonitinho fofinho ali do que as diretrizes gerais da nossa igreja a igreja da caridade do pão e da palavra então hoje vocês que fazem a história viva da pauta da juventude é muito mais desafiador o padre Henrique foi um dos fundadores da PJ então assim é um dinossauro como a gente diz nos nossos ditados populares é um dino vivo então assim era natural que nasceu um grupo de jovens a Márcia Nancy está aqui Sirlene era natural Tizé era natural hoje não não tem receita também não gente ou melhor a receita é a persistência é acreditar então assim parabenizar a vocês que continuam essa utopia tocando esse barco não é fácil e eu lanço um desafio para vocês daqui a pouco a Andréia passa dessa casa o Ulisses passa a Leninha passa o Leleco passa e quem que vem? não podemos deixar que aquelas pessoas que fazem política de rede social ocupem essas cadeiras não podemos deixar que aqueles e aquelas que usam o nome de Deus para matar para defender um país que invade o outro há mais de 50 anos e que acha bonito em diversas vezes nós falávamos em lançar uma candidatura em Minas mas apoiávamos ótimo também temos que apoiar muito essas pessoas apoiamos o Ulisses no sul o próprio Andréia aqui na metropolitana Leninha no norte no Mucuri o Jean lá no Vale mas nós também temos que ser protagonistas a comissão de juventude dessa casa não funciona praticamente é muito raro quem aqui já foi convidado alguma vez não tem nós temos um estado que o conceito de juventude não sei se funciona então nós temos que criar um caminho mas também não podemos perder o chão e o nosso chão é os grupos de base tirar procurar algum meio de reencantar esses adolescentes para o nosso jeito de ser igreja para daí Giovanna a gente sonhar em mutilão porque pode ser que o nosso sonho vai morrer com nós então vamos sonhar sonhar juntos sonhar em mutilão sem perder o pé do chão que é o grupo de jovens mas sem perder também o olhar dessas casas seja legislativo municipal estadual federal porque a juventude quer viver a juventude quer viver muito obrigado obrigada Edgar e publicamente agradecer Edgar que contribuiu muito com a construção da nossa campanha e quero deixar aqui que a comissão de juventude na casa ela é a comissão de esporte lazer e juventude tem aqui uma convocatória para amanhã às nove horas mas de fato a comissão ela é mais tomada pelos debates do esporte aí juntou tudo numa comissão mas ela tem se reunido aqui na casa e aí fica o convite para vocês virem trazer demandas mas também provocar os parlamentares que lá estão agora eu vou passar a palavra para o Betinho aqui deixa eu ver onde está César Augusto Fernandes articulador da pastoral da juventude Betinho antes de você começar a falar quero registrar aqui está aqui Tizé Tizé está representando aqui o mandato da deputada Leninha teve aqui também assessora da deputada Beatriz Serqueira então os deputados que não puderem estar aqui mandaram seus representantes César boa tarde pessoal é vamos lá eu vim anotando algumas coisas mas aí eu queria trazer um pouco disso que muitas já trouxeram trazer algo bem bem orgânico e aí falar da minha primeira experiência com um grupo de jovens que foi no dia 23 de dezembro de 1996 eu tinha nove anos de idade tinha mudado do bairro Someridito para o bairro Betinho e aí meu pai tinha construído uma casa de madeirite porque a gente não tinha condições saindo do aluguel e a gente mudou no dia 23 no dia seguinte passou um grupo de jovens da comunidade vizinha entregando cesta básica e aí entregou uma cesta básica na minha casa então foi o primeiro contato que eu soube de um grupo de jovens provavelmente era uma campanha ali de Natal sempre tem um grupo de jovens que faz a campanha de Natal com cesta básica então foi a minha primeira experiência a segunda experiência foi com um grupo de jovens Jesus e aí eu trouxe a camisa tem um tempo já que eu não lavo inclusive para não atrapalhar mais que é essa que é o grupo de jovens Jesus jovem exaltando sua união senhor inclusive trouxe aqui a ata inclusive muitas delas escrita aí pelo pelo Robson inclusive é uma ata do dia 19 de 1 de 2002 e aí eu peguei aqui e falei assim o que eu vou olhar já tinha até lido um outro texto em alguma oportunidade o que eu vou ler hoje e eu peguei justamente a do final de semana que completa 20 anos hoje eu completaria 20 anos e aí culminou com algumas falas da Suzana por exemplo que tanto no encontro dessa semana como da semana seguinte 20 anos atrás o nosso grupo de jovens Jesus estava discutindo o tema do DNJ que era lançar redes para as águas mais profundas e aí aqui na ata não vou ler a ata mas na ata estava falando quais são os temas então lançar as redes para águas mais profundas no encontro seguinte em atenção às suas palavras vamos lançar as redes e a discussão era sobre política pública ou seja a gente estava lendo o evangelho cantando o salmo 111 e etc mas discutindo a política pública para a juventude e aí inclusive a gente estava organizando aqui o DNJ eu estou lá no setup e inclusive dar o aviso aqui que no dia 23 do 11 de 2023 era o nosso DNJ no setup e o nosso grupo de jovens ficou responsável pela limpeza e aí coisas de grupo mesmo por exemplo levar lanche que vai ser partilhado vamos encontrar a igreja para ir a pé até o DNJ porque enfim com 14, 15 anos de idade ninguém tem dinheiro nem pagar o ônibus para ir para o centro de Betim para uma atividade da igreja então a gente reuniu e é longe estou falando de 50 a uma hora de caminhada para ir em uma atividade do DNJ à tarde e depois voltar para isso então trazer essa experiência do grupo e aí ainda no grupo dizer isso dessas experiências que vocês trazem para preparar essa fala de agora eu estava rememorando cada um do grupo dos nomes escritos aqui Marcela Cristina Ronilton o Bill Julie Maida enfim Robson trazendo cada um e fui entendendo o que eles estão fazendo agora e aí muitos casaram muitos casaram e separaram inclusive dentro do grupo de jovens muitos tiveram filhos outros foi falado muito escolheram a profissão por causa do grupo de jovens a área ambiental então no grupo de jovens de Jesus é tomado a área ambiental está no top dos cursos escolhidos por causa das discussões do grupo de jovens gente que é engenheiro gente que virou professor gente que é professor universitário hoje enfim e também lembrei de muitas tristezas no grupo de jovens trazendo os nomes aqui gente falecida inclusive gente que faleceu por causa das drogas nós tivemos no grupo de jovens gente que tiveram reclusão que foram presas e aí um jovem do nosso grupo de jovens presa por uma questão e aí como é que outros jovens a gente tinha 14 15 anos de idade como é que a gente lida com isso foi uma grande questão e a gente não tinha nenhum assessor adulto naquela época como é que um jovem de 15 anos temos um grupo de 15, 20 pessoas lida com todas essas questões então o grupo de jovens faz isso o grupo de jovens da periferia é isso pais separadas gravidas na adolescência droga grupos que foram presos enfim tem várias realidades dentro do grupo e ali no grupo cada um tentando se ajudar nessa experiência e aí lembrei de um dos integrantes o Bill a gente ficou muitos anos sem se encontrar hoje ele casou e tem uns dois anos mais ou menos a gente se encontrou num show enfim e aí discutindo sempre se encontra como é que está o pessoal enfim e aí uma fala dele que eu não esqueço até hoje ele agradecendo a experiência dele no grupo de jovens hoje não participa mais da igreja não tem toda essa essa questão toda mas ele reconhece que a experiência do grupo de jovens fez ele a pessoa que ele é hoje o caráter tudo a profissão o curso tudo que ele tem hoje ele agradece ao grupo por essa experiência do grupo ter ajudado ele a fazer isso lembrando também tivemos pessoas candidatas a vereador outras pessoas envolvidas em ativismo social e etc então são muitas pessoas que se dispersaram graças a essa questão do grupo de jovens então bem orgânico vendo que o grupo de jovens traz para a gente do nosso dia a dia e aí por fim trazer essa essa experiência que é enquanto pastoral da juventude em Belo Horizonte foi um grande desafio anos atrás eles teriam se desmandado ou seja padres bispos enfim falaram assim não quero mais pastoral da juventude nessa arquidiocese não quero não se organizem mais e aí um grupo se levantou com muita articulação e tentou trazer o mínimo dessa articulação aqui para pastoral da juventude que aí várias outras pessoas passaram por lá inclusive outras pessoas seguem lá nesse processo de articulação na pastoral da juventude na arquidiocese de Belo Horizonte e aí por fim para sinalizar trazer a experiência e trazer até da campanha mas acho que a Laísa trouxe bem da campanha contra o extermínio de jovens inclusive várias pessoas participaram aqui na casa a gente envolveu várias organizações mas também trazer experiências dos conselhos de juventude inclusive eu e Jaciara estávamos lá organizando a conferência estadual de juventude na época do governo Pimentel e vários outros em Betim por exemplo boa parte dos conselheiros de juventude eram da pastoral da juventude o Ailton na época era conselheiro representando a OEB eu era conselheiro representando instituições religiosas e várias outras pessoas que se incorporaram aos conselhos de juventude e que eram da pastoral de juventude eram de grupos de jovens inclusive boa parte do que existe hoje de organização assim como Suzana disse em boa parte dos municípios a pastoral tem essa relevância então agradecer a deputada agradecer a todos aqui presentes também tem uma galera aqui falando muito aqui no YouTube agradecer também todas as felicitações lembranças que o pessoal tem trazido aqui obrigado obrigada acho que nós cumprimos aqui com a mesa ainda falta Amanda 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 está com você a palavra agora Amanda Amanda vai Amanda é secretária da arquidiocese da pastoral da juventude depois a gente vai abrir o microfone tem algumas inscrições aqui aí vai usar aquele microfone do lado obrigada é falar logo depois do César eu acho que foi providencial né porque ele traz algumas falas que a gente percebe o quanto que tem coisas que não mudam 20 anos depois e a gente ainda combina de se encontrar na igreja e ir andando até onde vai ser evento até onde nós vamos realizar atividades e aí diz um pouco das nossas lutas dos nossos anseios e como algumas políticas públicas para a juventude ainda não foram concretizadas como que a persistência da nossa luta ainda precisa é uma luta que ainda precisa ser lutada precisa ser gritada e a gente ainda precisa juntar forças para conseguir alcançar o que a gente deseja o que a gente almeja porque de fato as coisas ainda algumas delas ainda não mudaram inclusive a equipe de limpeza a juventude como equipe de limpeza e carregar cadeira dentro de algumas paróquias por aí que fazem cachorro quente nós ainda vemos essa realidade apesar de muitos anos depois mas hoje eu pensei numa fala para a gente falar dos nossos sonhos mas também falar dos nossos medos falar dos nossos anseios e das nossas lutas diárias e aí este aniversário da PJ de 50 anos ele não pode ser considerado nem pela gente nem por ninguém como apenas um marco de um tempo porque parece que é um tempo que já foi e a gente ainda precisa lutar muito mas é um tempo e um marco para ser celebrado como a resistência que nós somos as ações que todos nós fazemos e aquele amor que nos move que é o amor por essa pastoral e vale a gente lembrar que a pastoral da juventude ela não tem um compromisso apenas com a igreja mas sim com toda a nossa sociedade eu acho que essa mesa trouxe isso muito forte e reafirma essa sociedade que todos nós somos e lembrar que nós somos as ações nós somos as campanhas e a gente é aquela atuação em busca de uma sociedade melhor que a gente acredita e o que a gente faz para seguir em frente para não parar de caminhar a Laísa trouxe a campanha do extermínio mas nós também tivemos a campanha pela vida das companheiras que a gente nomeou como campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher contra as mulheres nós somos muitas e a gente até colocou uma camisa ali estampada porque eu chego a pastoral da juventude hoje faz 50 hoje assim esse ano faz 50 anos mas eu chego no meio desse caminho eu começo minha caminhada com a pastoral da juventude em 2013 e em 2020 eu sou eleita secretária da pastoral da juventude dentro da arquidiocese de Belo Horizonte e nós estávamos no meio de uma campanha que foi base para todas as minhas atividades e das companheiras que se seguiam nesse processo comigo então antes de ser eleita durante os processos da arquidiocesanos nós fizemos muitas atividades e aí algumas inclusive já online porque nós estávamos durante a pandemia e essa campanha baseou essas atividades embasou nossas lutas e foi fortalecendo nós como mulheres como mulheres de luta como mulheres de resistência e como mulheres que precisavam lutar para conseguir alcançar algo para conseguir alcançar os nossos objetivos lutar pelo que as outras passavam e muitas vezes alcançar o nosso lugar dentro da própria pastoral e dentro da igreja como um todo a gente percebe a diferença que é as nossas ações como mulheres e daqueles homens que nos antecederam nessa luta então continua ainda sendo algo que a gente precisa gritar esse ano nós encerramos a campanha como prioridade dentro da nossa pastoral no nacional mas ainda continua a luta e ainda continuamos como resistência e aí lá em 2020 quando eu fui eleita já no finalzinho eu ia pegar 2021 nós estávamos no meio de uma pandemia e aí a gente não pode se enganar porque nós já estávamos com muitas dificuldades nós já estávamos enfrentando algumas dificuldades dentro da nossa pastoral mas a pandemia traz aquele sentimento de estamos sendo dizimados nós estávamos vendo grupos inteiros de jovens se acabando apesar das nossas lutas apesar das nossas tentativas de continuar com atividades online de tentar animar as pessoas e falar assim gente isso vai passar e passou mas o que que ficou o que que resta para a gente o que que o que que é esse que ficou o que é isso que ficou até hoje a gente ainda não sabe responder essa pergunta com clareza o que é isso que ficou mas agora em um período que nós ainda estamos tentando sonhar nós ainda somos luzes e sinal de esperança a nossa busca é esperançar juntos com todas as companheiras com todos os companheiros que continuam lutando e resistindo ao nosso lado e aí fica um chamado para todos nós todos que são e que ainda fazem história mais do que nunca nós precisamos caminhar lado a lado somar nossas forças e continuar fazendo a história se hoje nós estamos aqui é porque existiu e ainda existe muito amor por essa pastoral por essa civilização do amor que a gente procura e por quem nós somos e pensando em construir essa civilização do amor no horizonte a gente ainda vê luz mas a gente ainda vê muita luta pela frente a gente ainda busca muito isso e para alcançar isso junto com todas as pessoas que já passaram por todas as pessoas que estão na pastoral hoje por todos aqueles que ainda estão por vir a gente precisa ir junto a gente precisa caminhar nós continuamos caminhando e esperando gente para nos ajudar e somar conosco muito obrigada a essa mesa agradeço as pessoas que se mobilizaram para estar aqui as pessoas que estão acompanhando a gente virtualmente as pessoas que amam essa pastoral e que dão as vidas diariamente para que ela seja força para que ela seja resistência no nosso meio e no meio de tantos e tantas jovens que ainda precisam lutar e que enxergam nessa pastoral a esperança de viver melhor de sobreviver nessa nossa sociedade é de gás só falta o título porque o povo falando aqui é quase presidente né eles tem projeto de nação visão de nação e é isso a juventude é o centro e bem fez o papa quando definiu que a juventude deveria ser o centro do debate do cristianismo mas também da evangelização a gente vê o resultado hoje né estão de parabéns vou abrir o microfone aí se organizar para falar ali um tempinho mais curto que é a mesa para a gente voltar para a mesa depois e aí eles fazerem as suas considerações sinais deixarem perguntas também quero deixar alguns encaminhamentos mas vamos ouvir primeiro tem que Nancy Menezes pastoral afro e depois é a Sirlene Gonçalves assessora do deputado Leleco Paz e bem Salve Maria e a benção aos mais velhos e mais novos porque é com grande alegria Andréia de realmente você fazer essa audiência é um orgulho para nós ouvir as falas dos mais velhos dessa juventude dessa pastoral né Padre Henrique Padre Henrique era jovenzinho quando ele pegou essa missão e era um padre que não tinha paróquia né a paróquia era a juventude e aí era a juventude né ele assumiu esse compromisso com a juventude então a gente vê ele hoje com esse cabelo assim né é de saber essa opção que ele fez pelos jovens né eu sou fruto de um grupo de jovens a qual eu também sou fiz parte da pastoral operária né então dali quando a Andréia no início falou do projeto né do ver julgar e agir porque a gente não pode passar né na luz da fé do nosso ver do nosso julgar e do nosso agir e hoje quando eu vejo assim com grande alegria uma mesa com mais velhos e mais novos e os dos meios né diga a gente tem de falar que vale a pena ter fé né seja qual for né a nossa caminhada por isso eu cumprimento pelo jeito que todas as outras religiões né de matriz africana eu acho muito bonito quando eles falam a benção dos mais velhos e dos mais novos né porque a nossa caminhada está na mão de vocês como o Papa fala na mão da juventude né e hoje eu vejo assim essa mesa com Francisco e a igreja em saída ela só vai acontecer com vocês jovens né nessa experiência a gente sabe né eu falo até muito com muita gente que fala eu gosto de falar muito que a nossa igreja tem uma coisa muito bonita na celebração né que nós somos santos e pecadores né e a gente vê que em cada caminhada se a gente faz essa oração pelo nosso as nossas santidades e aí os nossos pecados aí a gente vai caminhar e transformar e a gente vê que muitas vezes a nossa juventude né na nossa igreja quando essa jovem coloca a dificuldade né hoje de trazer o jovem de estar caminhando com a nossa juventude né nós sabemos não sei de vez em quando eu pergunto né padre Henrique o que que nós erramos né mas nós acertamos porque hoje nós temos jovem tentando caminhando também com a mesma dificuldade da nossa época eu acompanho né até hoje nós temos um grupo de jovens lá em contagem né que nós não somos mais jovens mas a gente está junto na caminhada aí a gente sabe a história de cada um de cada uma aonde está né e o que está fazendo e muitos que mudaram também né saíram da igreja mas eles falam hoje se eu sou cristão foi porque eu fui jovem e se a gente está nessa militância eu lembro quando o padre chegou perto de nós do grupo de jovens que era mais de 65 jovens né e as casas do pessoal caíram no parque São João e foram morar na escola na João César ele falou olha os vicentinos tem comida mas quem vai levar essa comida é vocês né e mais ainda vocês vão no local eles estão na escola vocês vão lá dentro da vila ver como o que aconteceu e vão brigar por eles também e foi nessa caminhada que a gente se mantém até hoje nessa luta então parabéns pelos 50 anos né e ainda quero assim saudar mais padre Henrique parabéns de não ter pegado uma paróquia mas ter pegado a juventude então Sirlene e depois a Sara Susan Susan isso da diocese de Itabira Silene Gonçalves né sou assessora do deputado Leleco Pimentel quero primeiro deixar aqui o abraço dele ele ficou triste estar numa atividade lá no Jequitinhonha e não pôde participar ele que vem aí da PJ também desde o grupo de base né mas também quero falar em meu nome eu participo da pastoral da juventude participei né da pastoral da juventude e é muito prazer estar aqui comemorando esses 50 anos eu iniciei lá em 1985 no ano internacional militei até 2005 organicamente na pastoral né tive o privilégio de passar por todas as instâncias do grupo de base a CNA comissão nacional de assessores assessora do regional Leste 2 por um período então é um prazer a gente estar aqui revendo amigos pessoas né de várias épocas que a gente foi construindo e dizer que na minha época né como o Bruno disse aí PJ aqui PJ lá PJ em todo lugar nós gritávamos muito o tererê sou PJ até morrer e aí foi embalada nesse grito que eu resolvi botar o anel de Tucum e firmar que o meu compromisso em defesa da vida da juventude é até morrer e por isso a gente está aqui o Bruno sabe né hoje à frente da dimensão sociopolítica na coordenação da escola de fé e política Dom Luciano mas a nossa luta sempre é na defesa da juventude em promover e eu quero dizer para vocês o seguinte os desafios são muitos passam os tempos muda-se um pouco mas a juventude está sempre sendo testada provada é sempre uma luta para garantir o nosso espaço tanto na sociedade quanto na igreja nós lutamos muito lá atrás nós éramos os comunistas os que não rezavam essa juventude não reza a gente discutia sexualidade e o povo assustava com a gente então desbravamos caminhos hoje de novo uma igreja que quer só louvar que não entende esse nosso querer mudar a sociedade então quero dizer para vocês serem força resistência porque vale a pena nós resistimos lá no passado e vamos resistir agora e vocês é a continuidade desse sonho e que vocês não estão sozinhos e quando a gente sonha junto a gente muda a realidade e dizer que a pastoral da juventude a nossa função é ser fermento na massa somos chamados a ser massa é ser fermento é uma pequena porção mas que faz toda a diferença então por isso esse amor essa paixão pela PJ e dizer que conte com a gente nós estamos juntos e força na caminhada enquanto a Sara se organiza ali eu vou lançar um desafio porque o meu anel de tucum quebrou e a gente não pode comprar tem que ganhar espera até o final da audiência quem sabe eu ganho o anel de tucum Sara ai Alessandro o recado já está dado viu muito bem gente ai que alegria estar aqui nossa Andréia meu Deus isso é muito caro para nós esse momento é um momento muito caro muito importante um momento histórico para cada um de nós que está aqui que faz a história da PJ acontecer então é muito importante para a gente estar aqui fazendo esse dia essa audiência se acontecer se realizar se ecoar porque eu sei que tem muita gente nos assistindo muita gente em sintonia conosco muita gente que mandou muitos abraços né então a gente está fazendo história aqui hoje e agradecer você Andréia todos os que estiveram envolvidos aqui nessa organização bom vou trazer uma lembrança aqui de 2017 no encontro nacional em Manaus que o Dom Vilso hoje referencial da juventude pela CNBB ele disse a pastoral da juventude é a maior escola de liderança do Brasil e de lá para cá todas as vezes que eu penso nessa fala é cada vez mais real para mim ver essa fala dele ser concretude na vida dos meus amigos dos meus colegas dos meus companheiros isso é tão real é tão real porque eu vejo em vocês amigos companheiros o projeto do reino acontecendo então eu sou muito orgulhosa por todos os amigos e companheiros que passaram por essa história da pastoral da juventude são lideranças natas pessoas especiais que constroem no dia a dia no cotidiano a luta e a defesa por direitos por dignidade por políticas públicas então é muito bom a gente estar aqui celebrando esses 50 anos esse jubileu e aí para concluir eu queria que nós também trazendo o Dom Vilso de novo ele é uma grande referência para mim lá em Aparecida ele disse assim no final da homilia dele quando a gente estava lá celebrando os 50 anos ele falou assim nós temos o dever de voltar para as nossas comunidades e organizar os nossos grupos de jovens organizar nosso povo organizar nossas paróquias e esse é um chamado para nós enquanto juventude leste dois também a gente sabe dos extremos desafios que nós temos eclesiais políticos sociais mas a gente não pode desistir a gente tem que estar sempre na busca dos nossos sonhos das nossas conquistas de direitos assim como a gente não pode esquecer também dos nossos conselhos de juventude a gente não pode esquecer das nossas comunidades eclesiais de base nos nossos grupos de jovens que é a menina dos nossos olhos os grupos de jovens então dizer que vida longa PJ e muita luta ainda tem para a gente fazer e bendito sejam os deputados e as deputadas que acreditam na juventude viu André que dão voz dão espaço para a gente então muito obrigada e saudação a toda companheirada feliz aniversário para o PJ e fala potente aí fica o chamado me fez lembrar quando vocês estão falando do papel do grupo de jovens na igreja tem a quadrilha também que é a responsabilidade do grupo de jovens de organizar a quadrilha a dança da quadrilha Vinícius Borges professor e jornalista e depois Mariana Borges coordenadora nacional da pastoral e depois Mariana Borges Vinícius Boa tarde a todos e todos saudar o Alessandro falou que realmente minha caminhada na PJ começa muito com a ajuda dele com a participação dele é uma referência até hoje ver Alessandro você é um guerreiro e também um dos protagonistas dessa audiência pública quero cumprimentar a deputada Andréia por esse gesto nobre histórico a toda mesa aliás essa fala minha rápida é mais para agradecer a mesa acho que foi espetacular cada fala cada memória como eu tenho a graça e alegria de conhecer todos que falaram para mim de modo particular foi muito especial que falas potentes e dito isso quero fazer algumas denúncias nós na PJ a gente tem a gente tem essa coisa de denunciar porque isso faz parte da nossa identidade e às vezes falar das tristezas nos joga um pouco para baixo mas é necessário acho que o Edgar tocou em alguns pontos importantes porque existem algumas mortes que são as mortes morridas e tem as mortes matadas nós falamos das mortes matadas dessa juventude que continua sendo morta e não são todas as juventudes é uma juventude que tem cor é a juventude negra e a juventude empobrecida e as estatísticas vão dizer também que a maioria de homens mas temos que pensar nas mulheres que morrem para um outro recorte um outro olhar também e há uma morte também de grupos de jovens a PJ também é matada em muitos espaços e nós precisamos denunciar isso porque há muitos que não gostam desse jeito de ser igreja que é o jeito de ser igreja de Aldecâmara Pedro Cassal Dáliga que é o jeito de ser igreja de Francisco de Assis que é o jeito de ser igreja de tantos e tantas que tombaram e aí podemos falar de Oscar Romero Dom Paulo Evaristo Arnes essas pessoas que para nós são referência mas sobretudo a nossa referência é Jesus de Nazaré um jovem que morreu jovem que denunciou que enfrentou o poder religioso e o poder político é esse jovem Nazareno que nós pejoteiros e pejoteiras seguimos e nesse cenário atual que ainda é difícil onde as forças progressistas progressistas as forças ativistas seguem denunciando as mortes matadas a gente resiste e aí só para finalizar nós falamos dessas dores mas falamos das esperanças nós nós não vamos sucumbir assim como não sucumbem aqueles que estão nas linhas de frente porque a pastoral da juventude é vermelha porque é banhada pelo sangue de um mestre e de seus seguidores que se doaram por uma causa que nós chamamos de reino de Deus mas podemos chamar de sociedade do bem viver como os povos originários porque nos irmanamos com eles e deputada Andréia também faça um pedido e acho que você a senhora não sei como posso chamar senhorita não sei nossa companheira pode ser fica melhor nossa companheira que aqui dentro da assembleia eu já estive no conselho estadual de juventudes tem aqui a Luísa que está a Sara que está outras pessoas aqui que já estiveram e nós temos uma necessidade em Minas Gerais de primeiro aprovação de um plano estadual de juventudes que já vem sendo discutido isso é uma urgência que há muito tempo vem sendo negligenciada e cada vez mais pautar o tema das juventudes no estado eu sei que vocês já fazem isso mas reforçar e dizer que pode contar com a pastoral da juventude principalmente com a galera que ainda é jovem que a gente já passa um pouquinho da idade mas a gente ajuda também dizer que nós PJ temos um acúmulo histórico para ajudar nessas lutas sobretudo nesse cenário em que Minas Gerais negligencia o direito das juventudes porque infelizmente é uma área que o governo do estado praticamente não trata a não ser quando é para tratar como massa de manobra ou como solução drástica que é o caso da polícia que é o caso de extermínio muito obrigado viva a pastoral da juventude viva Jesus de Nazaré que nós seguimos para denunciar e sobretudo anunciar a esperança obrigado obrigada Vinícius agora até a Marina Borges mas enquanto ela Marina Mariana a letra pequena que hoje sem óculos não enxergo bem mas eu quero assumir o compromisso da gente aprovar na comissão de esporte e juventude aqui na casa uma audiência para discutir o plano o plano estadual de juventude se a gente nós também podemos fazer audiência em outras comissões então eu vou provocar a comissão vizinha para a gente falar do plano e provocar e saber em que ponto que está acho que é importante a participação envolver os demais deputados que também são a bancada da PJ o Edgar está falando que tem que ter mais mas antes da bancada da bíblia já tinha a bancada da PJ aqui porque só cinco, seis deputados oriundos da PJ a palavra está com você boa tarde saudações a todas e todos presentes aqui especialmente a deputada eu acho que a minha fala também é mais para agradecer a oportunidade de mais uma vez a gente está aqui ocupando esse espaço enquanto pastoral da juventude nós já estivemos aqui em outras oportunidades e hoje para trazer esse processo celebrativo histórico de 50 anos da pastoral da juventude então agradecer a deputada por essa oportunidade por nos dar esse espaço nos dar voz agradecer a todas e todos que aqui estão isso é histórico como a nossa companheira Sarah falou nós temos aqui hoje representantes praticamente de todas as gerações da pastoral da juventude principalmente dos nossos grupos de jovens eu acho que já foi falado por quase todos os grupos de jovens que é o que a gente tem principalmente fazer memória porque é onde de fato a pastoral da juventude acontece todos que estão aqui hoje passaram se não estão passaram pelo grupo de jovens então celebrar 50 anos da pastoral da juventude é celebrar a vida dos nossos grupos de jovens celebrar a vida das juventudes e estar aqui hoje nesse espaço nesse lugar é muito importante para a gente quando a gente fala da vida da juventude então aí reforçando esse pedido que representantes que os nossos representantes que ocupam esse espaço que estão hoje representados aqui pela Andréia pautem a vida da juventude e eu quero fazer memória também de um momento recente que nós tivemos que foi a rumaria celebrativa dos 50 anos da pastoral da juventude que aconteceu lá em Aparecida na casa da nossa mãe Aparecida nós tivemos a honra a alegria de receber uma carta do Papa Francisco e aí eu quero trazer aqui um trechinho dessa carta pedir licença para trazer como bem destacado na missiva que me enviaram são muitos obstáculos e desafios para poder levar a boa nova do evangelho aos jovens da sociedade odierna entretanto exortos a seguir em frente com a coragem a ousadia e a criatividade que eles são características sem desanimar nem deixar que eles roubem a esperança então é isso que a gente possa celebrar mais 50 mais 100 anos de vida de resistência da pastoral da juventude de resistência da juventude que a pastoral da juventude continue transformando continue salvando as nossas vidas como salvou de todos e todas que estamos aqui hoje muito obrigada Ailton Matias advogado popular e depois o Alessandro assistente social e assessor parlamentar o Paulo Amaral também assessor parlamentar e Márcia também assessora do deputado da eleva sou eu mesmo André? é eu vou falar rapidinho vocês combinam aí tudo assessor mesmo tudo advindo da pastoral então tem essas questões boa tarde a todos e todas eu sou Ailton sou lá de Betim sou fruto de um grupo chamado Fusca alguém já deve ter falado dele o Deixo está aqui companheiro do grupo Fusca lá de Betim pedi a fala mais para dar os parabéns da pastoral de juventude dar os parabéns do deputado André por ter chamado essa audiência que é muito importante a gente celebrar esses 50 anos e na fala de todo mundo aqui eu vou me enxergando desde o padre Henrique falando lá do início companheiro Edgar que acompanhou a gente desde o começo lá no grupo Fusca também César Alessandro que também já foi de Betim a gente meio que expulsou de lá não vai fazer PJ em outro canto agora a gente vai tocando aqui mas é mas para dar esses parabéns eu acho que Laysa disse muito bem todos nós que estamos aqui hoje somos o que somos porque a gente passou pela pastoral de juventude a gente tem muito a agradecer a essa formação César resgatou muito bem todos os nossos companheiros de pastoral de juventude hoje estão muito bem encaminhados uma galera que está aí muito crítica e construindo eu acho que celebrar os 50 anos da pastoral de juventude é fundamental para a gente entender o quanto é importante ter a pastoral de juventude no mundo e principalmente no Brasil de hoje que o fundamentalismo religioso está tomando conta está matando e a gente está aqui resistindo e essa morte que o companheiro acabou de falar aqui dos grupos de jovens ela é real o Davis estava falando aqui que ainda é assim e os grupos de jovens estão morrendo pela imposição muitas das vezes da própria igreja infelizmente isso ainda acontece mas a gente vai lá para o porão da igreja fazer grupo de jovens porque na periferia muitas das vezes o grupo de jovens é o nosso único lazer essa é a história por exemplo do nosso grupo o grupo Fusca se formou porque no bairro São João e Betim a gente não tinha lazer qual era o nosso lazer encontrar para conversar fiado e na verdade esse conversar fiado era falar do evangelho e como esse evangelho se conectava com a nossa realidade cotidiana da falta de saúde da falta de transporte de não conseguir acessar a universidade e que bom que a gente conseguiu fazer isso e muita gente conseguiu acessar conseguiu formar conseguiu ter diploma encaminhar suas vidas encaminhar suas famílias e ser exemplo como a Selene disse a gente foi fermento naquele momento e conseguimos fomentar muitas outras juventudes que hoje estão aqui com orgulho danado ver a Amanda ali enquanto secretária da arquidiocese e tantos outros companheiros e aí você olha que esse tanto companheiro que a gente conhece de uma longa data há muito tempo não se via e eu fiz questão de estar aqui hoje para poder justamente fazer isso rever essa companheirada que a gente não via há tanto tempo porque é momento de celebrar celebrar é sempre muito bom e assim assim que acabar aqui vai ser bom porque a gente vai conseguir dar um abraço em um por um e de repente marcar um churrasco muito obrigado André muito obrigado a todo mundo parabéns a PJ parabéns a pessoa de juventude agora é o Alessandro acedeu acedeu isso aí a Márcia Márcia fala seu nome completo tá boa noite já Márcia Sacramento eu sou assistente social estou hoje na direção do CRES Conselho Regional de Serviço Social sexta região na diretoria eleitos somos nós e eu queria a minha fala aqui mais estou também assessora do deputado Leleco e com uma alegria imensa tenho 62 anos sou cria da Pastoral da Juventude e aqui como foi falado a Pastoral da Juventude é uma escola de líderes de lideranças mas ela é também um celeiro até o que me vem mais é isso é um celeiro fértil que frutificou nosso caso o Henrique até a minha Padre Henrique fala de respeito Padre Henrique a nossa militância nos direitos humanos não é Padre Henrique nós aqui eu fiquei muito feliz com a fala do Ailton quando ele estava falando eu fiquei até emocionada porque você vê uma pessoa tão jovem advogada popular aqui trabalhando também na na Assembleia meu companheiro assessor aqui eu fico até arrepiada gente isso é muito bonito porque a gente vê o quanto de frutos a Pastoral da Juventude produziu e continua produzindo eu sou da época do grupo de jovens de reunir aquela coisa toda depois vai para a comunidade briga 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 e consegue se fazer ouvir e principalmente se fazer presente é uma uma liderança e uma presença que é resistência eu acho que essa é a marca maior eu não vou me prolongar muito mas eu quero encerrar aqui entoando quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão com meu povo celebrar a alvorada minha gente libertada lutar não foi em vão e vamos continuar na resistência gente viva nós viva viva os 50 anos da Pastoral agora é o Alessandro Hipólito e depois o Paulo então boa tarde a todas boa noite já a todas todos e todos quero primeiro trazer aqui um abraço carinhoso do grande amigo poeta cantor José Vicente cearense iria participar conosco mas ele está saindo da Bahia indo se não me engano para a Barreirinha está em Salvador está em Trajeta ele falou comigo eles não estão conseguindo acessar por falta de sinal se ele conseguisse chegar a tempo ele faria um contato aqui por que o José Vicente? porque falar da Pastoral da Juventude é falar da alegria da música e da poesia e José Vicente é isso por isso que eu fiz questão de convidá-lo mas ele já havia sinalizado que ele poderia estar em percurso mas eu quero trazer aqui nessa minha fala acho que dois momentos que marcam a história da Pastoral da Juventude o primeiro momento acho que poucos aqui estavam 1992 campanha da fraternidade juventude caminho aberto talvez o padre Henrique estava lá elaborando o subsídio daquela campanha porque foi a primeira campanha pós Puebla 79 onde que a nossa igreja latino-americana tinha feito a opção preferencial pelas juventudes e aí o novo vigor para a Pastoral da Juventude e passada aquela campanha foi ali 92 uma criança de 11 anos conheceu a Pastoral da Juventude fui criado pela minha avó tive a alegria de ter dois tios jovens dentro de casa e mamãe levava a gente para a igreja para poder participar dos grupos dos Vicentinos e a música eu quero ver eu quero ver acontecer aquela música tocava no salão em cima e a gente não podia estar ali aí eu fui falei comigo um dia eu vou ser jovem e vou participar desse grupo grupo de jovens UVAC unido vamos a Cristo fundado justamente em 73 junto com o fervor do nascimento da Pastoral da Juventude lá eu fiz o meu primeiro contato e aquela campanha da fraternidade de 92 inspirou praticamente todo o resto dos anos 90 onde que eu participei boa parte ali das construções da Pastoral da Juventude o outro momento já um salto na história que foi sim a presença decisiva da Pastoral da Juventude na consolidação do que nós temos hoje a política de juventude no Brasil ter o nome jovem ou juventude dentro de uma constituição foi muito esforço da Pastoral da Juventude como Suzana colocou na fala dela e isso ajudou a mostrar para nós que ser igreja é muito além do que estar habitando um espaço fechado em quatro paredes e aí anos depois a Pastoral da Juventude nos trouxe a campanha a denúncia do Extermina a Juventude e isso para nós hoje celebrar 50 anos uns entrou no início está aqui Padre Henrique a Nancy está aqui a Márcia outros vieram depois e o nosso papel hoje nessa audiência pública para além de celebrar 50 anos é não deixar a semente do novo morrer o nosso compromisso é revitalizar a Pastoral da Juventude na Arquidiocese de Belo Horizonte nas dioceses vizinhas porque celebrar 100 anos não vai depender somente de nós mas daquilo que nós plantarmos daqui para frente viva a Pastoral da Juventude obrigado deputada Andréia e é de sonho que se sonha juntos que vamos fazer mutirão parabéns Alessandro que seduziu toda a equipe o mandato e permitiu que a gente fizesse a audiência Paulo Amaral boa noite a todos todas e todes com muito prazer que eu venho aqui e eu achei que estava sozinho aqui viu Márcia que bom que você me antecedeu porque nós somos contemporâneos né diante da da PJ né construímos podemos pavimentar um terreno que deu tanto fruto que hoje está fazendo aí 50 anos parabéns ao senhor viu Padrinho gostaria de cumprimentá-lo aí cumprimentando toda a mesa né parabenizar Andréia por essa iniciativa que também ainda é muito jovem né certamente trilhou esses caminhos e dizer o companheiro que me antecedeu não guardei o nome mas que fez um relato muito importante de dizer que da pastoral da juventude desses jovens né surgiram muitos frutos e a gente estar aqui hoje é apenas é o reflexo disso eu sou de uma outra região sou do leste de Minas sou de governador Valadares da paróquia de Santa Rita de Cássia da ordem dos frades menores capuchinhos onde eu pude conhecer a vida de um jovem muito importante na transformação da minha vida que foi a vida de São Francisco de Assis né mais tarde né isso lá no final no meados da década de 70 né bocadinho de tempo então é estar hoje com 62 anos também vendo que a nossa luta daquela época né floresceu e eu participava de um grupo jovem que o grupo era tão grande chamava-se Melmar menos ódio e mais amor que tinha duas duas teve que ter duas como é que eu diria duas sessões vamos dizer assim tinha o grupo adulto e o grupo jovem que era o Melmar Juvenil eu participei do Juvenil saí da Cruzada Eucarística e fui para o Melmar Juvenil e ali depois fomos para o grupo jovem depois de maduro por lá me casei fui para grupo de casais mas sempre conservando essa chama acesa de que é na juventude que a gente precisa apostar né estar aqui hoje contribuindo né no mandato da Andréa de Jesus é uma dádiva e uma dádiva trazida no meu aprendizado ainda muito jovem né na mais tenra idade é porque também sou de uma comunidade periférica né filho de mãe solo com muitos irmãos e com muito trabalho e ajuda da igreja ajuda da da juventude que juntos carregávamos essa bandeira é que hoje a gente pode parabenizá-los ver o César aqui que nós trabalhamos juntos também é uma graça muito grande Sara, Souza, Márcia então isso muito nos alegra pessoas de muita de muitos lugares que construíram juntos né Minas afora e Brasil afora essa juventude que hoje né através da igreja comemora aí os 50 anos da pastoral da juventude eu só queria mesmo trazer os meus parabéns a vocês e dizer que vocês que a luta ela continua né porque o genocídio do povo principalmente do povo jovem negro nas nossas periferias é uma realidade e nós não podemos fechar os olhos a isso e não podemos deixar de travar essa luta cotidianamente em nome dos direitos humanos em nome dos nossos jovens em nome do futuro do nosso povo e principalmente do povo periférico negro das mulheres que estão aí sendo alvejada pela figura que deveria protegê-los que é o Estado brasileiro muito obrigado e os parabéns a todos vocês que deram sequência a essa caminhada e principalmente André pela iniciativa dessa audiência pública Obrigada Paulo vou encerrar a inscrição agora com Leonardo Leandro Leonardo Leonardo eu preciso encerrar a audiência eu estou correndo com outro compromisso mas a palavra está com você muito obrigado fala seu nome completo para registrar aqui na casa Leonardo Henrique de Souza Moura secretário-geral do laicato da CNBB é uma alegria muito grande celebrar 50 anos da PJ eu acho que dizer 50 anos para a PJ é dizer feliz aniversário para todas as pastorais da igreja brasileira porque podemos reafirmar isso que todas as pastorais são filhas da pastoral da juventude nós do Conselho Nacional do laicato do Brasil agora fala em nome da Leci nossa presidenta em nome da Sônia nossa presidente nacional conversava agora há pouco com ela e a deputada Leninha que nos acompanha nesse processo que feliz a diocese um dos acreditadores que faleceu este ano Dom Geraldo feliz a diocese que não sepultou a pastoral da juventude porque e sim acreditou nela e naqueles jovens que dela fazem parte e junto com isso nós do Conselho do laicato assumimos essa bandeira de não deixar a pastoral da juventude morrer e sim acreditar nesse processo de formação integral que nos formou forma tantos e tantas jovens e vai formar muitos ainda até esse centenário que a gente já sonha que a gente já reafirma como utopia a palavra forte da pastoral da juventude e aí vi o Vinícius denunciando tantas coisas e a gente denunciava dentro da nossa época Laísa Sara Luísa nossa época de pastoral da juventude e hoje quanto secretário do laicato aqui eu sempre digo aos jovens aonde eu passo nas assessorias nos momentos lá no instituto que façam vão contra a corrente igual nos pede o Papa Francisco façam o que tenham vontade lutem lutem por dignidade por justiça e fraternidade as consequências nós assumimos junto com vocês então jovens parabéns por estarem na pastoral da juventude amigos e amigas companheiros e companheiras parabéns por fazerem parte da pastoral da juventude ao padre Henrique que está aí desesperado querendo conversar comigo muito obrigado por nos dar esta pastoral da juventude de presente e a todos nós um feliz aniversário e sonharemos juntos com este centenário da PJ obrigada gente aí padre já saiu a agenda que só precisava agora não tem como fugir então gente eu queria registrar aqui as cidades que aqui estiveram Ipatinga BH Betim Coronel Fabriciano Rio de Janeiro Tocantins Ribeirão das Neves então assim foi uma audiência nacional para celebrar os 50 anos da pastoral e eu queria chamar a atenção eu anotei muita coisa toda audiência eu anoto as coisas eu acho cada fala assim fabulosa e eu aprendo mais muito mais quando eu paro para ouvir as audiências mas quando foram me entrevistar tanto a casa quanto a TV que aqui teve perguntou-se por que você trouxe a pastoral para a Comissão de Direitos Humanos e eu acho que nas perguntas tem sempre umas pegadinhas eu fico atento com o jornalista mas o que nós ouvimos aqui é que fé e política caminham juntas nunca houve cisão disso há intervenções religiosas na política que são nocivas mas tem intervenções religiosas na política que geram vidas e o que a pastoral trouxe aqui a cada fala desde os mais velhos até os mais jovens das mulheres é de que a pastoral da juventude ela eu digo que ela antecede a política de assistência social embora eu olhei que a assistência social é de 1938 e vocês são de 1968 então a política de assistência social ela é executada pela pastoral da juventude isso tem tudo a ver com a comissão de direitos humanos isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo em que a juventude continua buscando referências referências políticas a gente está vendo em jovens muitos jovens deputados federais estaduais ocupando lugar mas a referência de vocês trouxeram grandes lideranças para essa casa trouxeram grandes referências para a política e vocês são referência nas comunidades referência de política referência de cuidado referência de formação de educação e as falas aqui não precisa de eu justificar basta quem está assistindo agora ao vivo pela TV Assembleia com mais de 100 cidades volta lá no YouTube assista o início da audiência cada fala desde o padre Henrique até a última fala agora dos assessores que aqui estão na casa que foram provocados para estar aqui na audiência não porque o deputado deles mandaram porque sentiram representados nesse espaço de aconchego nesse espaço de denúncia mas esse espaço também que é propositivo então vida longa a pastoral da juventude ao trabalho feito pelos grupos de jovens nas paróquias as paróquias estão presentes nas comunidades e comunidades muito vulneráveis ou vulnerabilizadas que elas não são vulneráveis são uma riqueza imensa e eu quero só parabenizar vocês porque também sou fonte dessa dessa formação política que veio da igreja católica e que me ensinou a respeitar outros espaços políticos e a crescer nesses espaços claro que cada fala de vocês também me vi nela que quer ir para a igreja porque é um espaço que você conversa com outros jovens que você troca ideia que você respira porque às vezes até o ambiente doméstico é um ambiente muito violento e é lá que a gente consegue dizer das nossas violências e dar sentido para a nossa vida então Andréia Leleco Beatriz Leninha Doutor Jean Ulisses aí falaram aqui de Reginaldo muitos deputados foram beberam dessa fonte continue cobrando deles o compromisso com essas lutas e vamos fazer novos lideranças políticas para essa casa porque vocês fazem a diferença e a gente sai daqui com o compromisso de provocar o plano estadual ele precisa ser aprovado precisa não pode apagar a Giovana a Giovana me mostrou aqui que tem um fórum temático na casa que debateu durante muito tempo a política então tem muita coisa pronta precisa ir para plenário ser aprovado e ser executado é cobrado o governo do estado inclusive nos próximos loas chegar aqui na casa qual será a política para a juventude é possível é necessário e não é e é loucura não reconhecer a juventude como futuro para essa nação e futuro para Minas Gerais eu pergunto aqui a mesa se vocês quiserem fazer uso da palavra as considerações sinais o padre encerrou já deu a benção então cumprida a finalidade da reunião a deputada agradece os deputados que aqui passaram os representantes dos gabinetes e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos obrigada gente